Uma coisa e da vigésima vez, aposto que não vai doer mais É só você virar de ladinho, relaxa e não olhe pra trás Beba alguma coisa e da vigésima vez, aposto que não vai doer mais Tudo que você me pede eu passo, te levo pro choque, sempre ao seu dispor Agora uma coisinha assim singela, recalhe tudo isso como prova de amor Um amor desde o primeiro beijo Então satisfaço meu maior desejo É só você virar de ladinho, relaxa e não olhe pra trás Beba alguma coisa e da vigésima vez, aposto que não vai doer mais É só você virar de ladinho, relaxa e não olhe pra trás É só você virar de ladinho, relaxa e não olhe pra trás É só você virar de ladinho, relaxa e não olhe pra trás É só você virar de ladinho ou não olhe pra trás A CIDADE NO BRASIL Alô? 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 É isso aí, vamos começar essa extrinha aqui agora, jogo entre a Neymel e a Badnerd, a grande final da Liga Pixels, os jogadores vão entrando, falando a zineira no chat, é isso aí, vamos começar essa extrinha aqui agora, jogo entre a Neymel e a Badnerd, a grande final da Liga. Hoje temos Toboco, Toboco aqui gente, olha só, legal. O Tichinho foi almoçar na casa do vovó, tomar suco de pêssego, chá de pêssego da vovó. Chá de pêssego ele não pôde vir, mas Toboco tá aqui. Então a gente deu um prazo pros times até a Zumi 20, pra chamarem todo mundo, e se esse prazo não for respeitado, o time vai jogar com um a menos, dois a menos, ou a quantidade de player que não tiver. Mas eles desaparecem. Mas claro que eles vão aparecer, né, a grande final, lutaram tanto até chegar aqui, vai aparecer todo mundo assim. Tá bugado, acho que bugou a sala. Por que bugou? Não tá aparecendo ninguém. Sai e entra, às vezes... É, já saiu. Será que foi a sala que bugou? Acho pouco provável. Andou, a sala tá bugada. Beleza. Vai dar outra. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, agora vai sim. Acho que agora vai de boa, vou fechar os invites para o povo, eles vão convidando. Caramba, não tá dando pra sair aqui, bizarro. Ih, Rito Gomes, precisa trollar assim também. Mas não é possível. Isso é incrível. É incrível. É incrível. É incrível. Até chegou um cara aí nada a ver. Eu não sei o Bertil. Eu acho que é esse cara, velho. Tem um maluco com uma nada a ver escrevendo aqui, ele nem tá aparecendo, mano. Eu não tô vendo ele. Acho que o Lawzinho tá muito bugado esse final de semana, gente. Puta. Não é possível isso. A sala tá clássica. Puta. Puta. Faca. Bugou de novo. Bugou de novo. Vou tentar criar Nossa velho, mas não é possível isso Tá bugando assim E sem senha Verdade Modo alternado Vamos ver se agora vai Agora tem que ir Pronto, vou deixar todo mundo poder convidar as paradas aqui E agora vai Modo alternado já Pronto, vou deixar todo mundo Bom, aqui o celularzinho bugado vai acabar atrasando mais ainda essa parada A gente vai ter que atrasar mais um pouquinho Por causa do LOL Nossa Nossa velho Tá foda, hein Era assim Tem umas TVs de porteira aqui na casa Caralho Agora sim, agora eu tô aqui Agora vai dar certo essa porra Agora a gente vai botar pra foder esse troço Vamos ver se o povo vai chamar todo mundo agora Vamos lá Acho que agora vai Agora tem que ir Agora não tem desculpa não Agora vai Vai demais Vamos ver se eu vou pegar Aqui é isso ae 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 beleza os players vão se arrumando agora acho que agora vai, agora a rita não vai atrapalhar mais o lugar ae 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 tudo certo, tudo certo e nada de errado tudo certo e nada de errado tudo certo e nada de errado, as pessoas vão entrando, as pessoas vão saindo, olha só tudo bugado tudo bugado se você vai fazer o mod spec durante a semana, é maravilhoso né, nada de errado chega no domingo cara é incrível parece que a rita sabe né tornei amador, foda-se foda-se vou deixar a ferramenta um lixo pra galera passar raiva tá triste gente sério mesmo Reaper of Souls o let o o o o ae o o o o o o o o o ou será que não mas parece parece que tá realmente hoje é um dia a ser lembrado esquecido só falta o jogador tifar agora então pra gente começar pedimos principalmente desculpas pelo atraso mas infelizmente é força maior né não é culpa nossa tá dando um erro aqui olha lá chegou o último jogador se arrumem aí e bora chega mais nervoso os times vão ficando tudo certo vamos lá todo mundo se arrumando agora pra rolar essa parada beleza agora vai acho que agora vai faltou jogador sinx sair ali para suporte ou será que tá certo isso aí acho que não do lado da bad tá certo do lado da nameless parece que o jogador sinx não foi para suporte ainda será que eles vão inovar hoje será que vão vim com elementos surprize madafucker pode acontecer né quem sabe tudo pode acontecer nessa essa vida arrumem aí ligou tá 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 Amém. Agora vai. Movimentação. O jogador Sinks finalmente foi lá para o espectador. Agora será que ele vai entrar de suporte? Será? Tomara, né? Tem que começar uma hora ou outra. Vai ter que começar. Aí ele deixou a sala. Ai, 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 gente. Ele está bugado. Está explicado. Calma aí. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Já aconteceu o bug para os dois lados. Não tem como julgar um cara só. Infelizmente. Mas vamos lá, gente. Tem que começar isso logo. Já está com quase meia hora de atraso, caralho. Olha, eu estou de olho em uma peça aqui. Vou falar a verdade. Vai botar inveja em qualquer um. Vamos ver como é que está aqui hoje. Daqui a pouco tem sorteio, hein? Daqui a pouco vai rolar o sorteiozinho do mousepad aqui de um campeão que está surpreendendo todo mundo. Apesar de não estar sendo picado no Mid-Season Invitational. Os win-hates dele no Champion GG. Para quem não sabe, é uma ferramenta muito útil para quem for jogar. Mousepad do Airelion Soul. Campeão novo. Recém-lançado. Muito bonito. Vai ter sorteio. Então fica um aí. Chama os amiguinhos para ter mais chance de ganhar. E só vamos. Aí, parece que está todo mundo aqui. Será que vai rolar agora? Até que enfim. Start. Até que enfim. Será que vai dar start nesse troço? Tudo certo aí? Vamos lá, gente. Tem que estar tudo certo. Agora é a hora. Agora é a hora. Lembrando que é MD5. Lembrando que é MD5. Então vai ter League of Legends até você cansar. E vai começar o jogo. Ou pelo menos os picks por enquanto. Não sabe se vai dar problema de novo. Aí, startou. Tampa a calcinha. Tampei. Já tampei a calcinha. Já tampei a calcinha. E vamos lá. Picks e Bans para o primeiro jogo dessa grande final entre Bad Nerd e Nameless. Primeiro Bans direcionado para Jungle. Do Antonio 110 Graves. Que causou muitos problemas para Bad Nerd no último jogo deles. E começa assim. O Graves é um pick forte. Ele cresce bem para o late game. É complicado de enfrentar um Graves. Principalmente pelo potencial de troca que ele tem no começo do jogo. E o potencial de burst que ele traz para o time. Ele é uma boa front line. E agora a Nidalee do Gandolf. Eu acho que eu não vi ele jogar uma vez com essa Nidalee no campeonato. Não deixam, né? Não teve uma partida que o cara conseguiu jogar com essa Nidalee. O cara põe respeito com esse troço? Acho que não. Acho que não. Eco, um bom pick para o top. E até para a Jungle que tem aparecido atualmente. Mas acho que é mais para o top mesmo. Elise, outro Jungle. Eu acho que realmente estão respeitando bastante o Gandolf com os picks da Jungle. Dois Bans já direcionados a ele. Elise que tem um bom early game. Um belo casulo encaixado. Já vai kill praticamente, né? Se o Nidalee no top line e a DC qualquer um deles aplicar o dano certinho. Eu acho que LeBlanc direcionado para o Multimídia. Realmente, depois daquele primeiro jogo que ele jogou com essa LeBlanc, a galera tem medo dele. É bastante normal, né? LeBlanc tem um potencial de troca na Nidalee. Uma pressão que você aplica logo no comecinho do jogo. A pegar no nível 3 já é absurdo de forte. O burst dela é realmente complicado de se lidar. E agora nove segundinhos para o último ban da equipe da Nameless. Fiora da top lane. Eu acho que o OpenWareMind deu muito medo para o povo com essa Fiora no jogo de ontem contra a Old Monkeys. Talvez não seja mais um ban pelo perigo. Eu acho que é um ban direcionado ao player mesmo. Eles acham que o cara joga bem com ela. E eu concordo. Então vamos lá. Primeiro pick para o time da Badnerd. Vamos ver. Não cogitam nada ainda. Planejando, conversando bastante o time. Opa! Aparece o primeiro pick para a Jungle. Ou para o ADC, né? Nunca se sabe se a Kindred vai ADC. E... Locou na Kindred. Primeiro pick da Kindred. Kindred que tem um early game meio complicado. Ela tem que crescer. Pegar as marcas dela para conseguir aplicar o dano. E o Malzahar! Esse sim é perigoso. Está com 70% de ban. 70% de ban em ranqueadas no mundo todo. Isso sim é um pick que pode diferenciar esse jogo. E um Gragas também pode ir para a Jungle. Ou o Malzah pode ir para a Jungle mesmo. E acabou fechando o Alistar. Um suporte bem safe. Bem tranquilo de jogar. Complicado para os inimigos. Por causa do desengage que ele apresenta. E um Gragas que também é outra fonte de desengage. Que pode ser tanto no top quanto na Jungle. É um pick bom. É um pick bem seguro mesmo. O Gragas tem uma pressão no early game considerável. Por causa da barrigada. E aquela ultimate dele que também, se for corretamente aplicada. Já é gank e kill. Vamos ver. Resposta da... Da Bad Nerd com o Nautilus talvez. O Nautilus suporte ou top lane. Nautilus que tem aparecido como suporte. Por causa do controle de grupo que ele pode aplicar sobre os ADCs. Ainda mais em um meta que está agora voltando para a mid lane. Se você focar direitinho a mid lane. Olha só. O Fizz. O Gandalf está cogitando ali. Será que Fizz mid, Jungle ou top? E locou no Fizz. Fizz que é um pick bem flex. Ele vem aparecendo em todos os lugares. No top, no mid ou na Jungle. É... É bom. É um pick bem surpresa para falar a verdade. Está meio bagunçado não. Mas não se sabe o que vai acontecer. É do lado da Bad Nerd, né? Sim. O Nautilus pode top, pode esporte. No momento está bem flex. Todos os picks deles. Está bem... Tem que esperar os outros dois ali para a gente saber. É bem provável que eles estejam escondendo o jogo. Para ver esses dois picks de agora. Porque tem que ser uma lane carry agora. Ou o mid ou o ADC tem que aparecer nesse momento. Então... Nós vamos ver. Se eles estão planejando alguma comp para focar o ADC. Focar o mid. Como que vai ser o jogo da Bad Nerd em cima da Nameless. E a Nameless também vai planejar o que vão fazer em cima desse Fizz e desse Nautilus. Porque o controle de grupo que o Nautilus vai aplicar sobre um jogador. É complicado de se lidar também. E o que que os... Essa macumba aí. Cogitou o Lúcia. E olha só... Mudou! Se vir! Está com uma provocação. Talvez tenha chamado o numeral ali para chamar o numeral. Como é que a gente vai chamar esse cara? O numeral. O numeral. Vamos chamar o numeral. O numeral, então. É uma provocaçãozinha para cima do numeral. Que vai cogitando um Urgot, talvez. E essa Evelyn, que eu não acho que possa encaixar nesse jogo. A Aurelion Sol. Tem umas escolhas interessantes por parte da Bad Nerd no momento. Urgot e Aurelion. E eu acho que vem essa Alessandra de suporte. Será? Será? Vamos ver. Urgot a DC. Até agora não mudou. Urgot, que é um pick que não vem aparecendo tanto. Principalmente por causa do meta, que não é tão favorável para a sua utilização. Uma Lux. No mid lane, talvez. Eu acho que é mais provável que seja mid. Lux suporte não é tão boa. E não mudou. E o de Urgot? Será que vai ser Urgot? E mudou para a Caitlyn no último segundo. Então vamos para a composição da Bad Nerd. Vai para bastante poke com essa Lux. E o Cerco da Torre também com a Caitlyn. E desengage com o Nautilus. Principalmente com a ultimate dele. E mais a ult da Kindred para salvar quem for morrer. E mais o Fizz, né? Como front line. Eu acho que é bem provável que esse Fizz vá no top, né? Eu não acho que ele vá de ângulo e deixe a Kindred no top. Já a composição da Nembliss vai apresentando um jogo mais late game. Com essa Sivir e com esse Azir. O Azir que precisa crescer muito para causar o dano dele. E a Sivir também, que tem um dano no early game consideravelmente fraco. Porém, ela consegue manter uma rota segura com o Escuro de Fentiço e o Flash. E o Lissim para acelerar o early game. Então a composição da Nembliss vai fechando num forte desengage com o Alistar e o Gragas. Junto com o Lissim também, né? O Lissim também funciona como desengage. Mas também tem hard engage, dependendo do jeito que eles utilizarem esse Gragas. E acho que das duas composições, a composição que eu mais gostei por enquanto, que tem mais chances de funcionar por causa do desengage mesmo, é o time da Nembliss. Mas eu gostei da composição da Badnerd por conta desse Fizz que está indo no top, que para mim é uma surpresa. Fazia tempo que eu não via. Eu não sei se vai ser AD ou AP. Mas eu achei interessante. Contra um Gragas, vai ser uma partida interessante entre os dois players. Enquanto isso, na Jungle vai ser um embate interessante também entre o Lissim e a Kindred. Porque o Lissim, se ele focar bastante no invade, ele vai cancelar muitas das marcas da Kindred. E isso vai atrasar mais ainda o late game dela, que já demora pra caramba pra entrar e encaixar. Entretanto, temos a Lux, que é um campeão bom, tanto pra proteção quanto pra Pokes. Então, é um jogo que vai ser bastante interessante, porque vai depender bastante do jeito que os midlaners atuarem. Mas principalmente o jeito como os toplaners vão agir no engage e desengage. O que eu fiz, ele tem uma boa entrada, mas a saída dele não é tão interessante assim. Já o Gragas, ele tem tanto entrada quanto saída, só que ele peca no dano. E a Sivir também é uma fonte de fuga para o time da Nameless, porque ela ulta e todo mundo vai sair correndo. Porque, né? Deu ruim. Tem que sair fora. Tem que sair fora. E tem mais o Alistar também, que vai dar uma cura generosa em área. Mas o controle de grupo que a Badnerd apresenta com a Lux, com o Nautilus e com a ult do Fizzer, também é muito interessante. Porque no pick-off, o time da Badnerd tá mais forte do que o time da Nameless. Então, se eles aplicarem o pick-off, eles podem levar muitas coisas. Aproveitando principalmente o cerco que a Caitlyn pode trazer. Já no time da Nameless, o cerco deles é relativamente ruim. Porque os soldados do Azir não duram tanto tempo debaixo da torre. O Lissin, se ele for pego debaixo da torre, eu não acho que ele vai ter uma fuga muito fácil. E o Gragas, ele pode até ajudar, mas o barril dele não causa tanto dano. Então, na verdade, é sempre o perigo de tomar ultimate do Gragas. O que pode acontecer nessa partida, é eles colocarem a Badnerd, principalmente, fazer um cerco no bot para focar esses dragons. Porque a Kindred se beneficia bastante desse dano e mobilidade. Aliás, os novos dragons trazem muitos benefícios agora, se eles forem acumulados. E o time da Nameless, tudo o que eles precisam é botar esse Azir para crescer. Eles precisam que esse Azir cresça, eles precisam que a Sivir cresça também, para eles conseguirem aplicar dano. Então, vai ser um jogo, eu acho que no começo vai ser mais de estudo, vai ser mais de cautela. Principalmente por parte da Nameless, que precisa de campeões para crescer. E o embate principal do jogo vai ser na top e na jungle. Eu acho que vão ser as duas lanes que vão ter que apresentar mais serviço nesse comecinho de jogo. O que você acha, Sivão? Olha, eu gosto mais. Eu gosto mais. Não sei se a minha voz está chegando. Eu gosto mais um pouco mais do time da Nameless. Tem o Gragas que pode segurar dano. O Lessing também, o Chatan, que pode segurar o dano. No Alistar, a gente não precisa nem falar, né? No Alistar. Ele aguenta qualquer dano. Então, se o Prua aí crescer, né? Se o Azir conseguir crescer na partida, com certeza ele vai fazer um estrago. E sabemos que o Butimid é um ótimo jogador na Midlane, né? Só que eu nunca vi o Azir dele, né? Acho que é a primeira vez que ele vem trazendo. Sim, é a primeira vez que ele traz o campeonato. E o Khal Drogo também é um ótimo Midlander. Também vai começar a partida. É isso aí. Vamos começar essa partida. Essa grande final da Liga Pixels. Entre Bad Nerd e Nameless. Os dois times estão carregando. Eu gostei da spell do Azir. Ele trouxe um Clean Easy. Que isso vai trazer mais segurança pra lane dele. Principalmente por causa dos ganks, né? O Azir é muito vulnerável a ganks. A qualquer tipo de jogada agressiva contra o mesmo. E o controle de grupo que a Lux vai apresentar contra o mesmo é... É complicado. O Azir vai ter que segurar bastante a lane dele pra não cair a torre cedo. E ele ter que correr atrás do jogo. Porque um Azir precisando correr atrás do jogo é um Azir que vai demorar muito. Muito mesmo pra conseguir entrar e causar o dano que ele precisa causar. Porque o Azir necessita de farm. O Azir necessita até mesmo de kills. Claro que o farm é o principal meio dele de crescer no jogo. Mas é um jeito seguro. E... Percebendo o time da... Da Bad Nerd. Tudo que eles têm pra enfrentar esse Azir. É um jeito absurdo de enfrentar ele. O Nautilus chegou, usou uma âncora, pegou o Azir. Acabou, meu filho. Vai vir o Caitlyn. Vai vir o Lux. Vai vir o Fizz. Vai vir o Kindred. Vai vir todo mundo pra explodir esse Azir. E tudo vai depender do jeito que o Gragas e o Lissin conseguirem trabalhar pra salvar ele. Dependendo do jeito mesmo que rolar os engages desse jogo. Então, vão ser TFs rápidas, eu acredito. Principalmente por causa do dano proveniente da Bad Nerd. Que tem um burst insano com a Lux. Tem um burst interessante com o Fizz. Tudo vai depender do jeito que ele crescer pra esse jogo. E tem um jeito de sair safe das lutas com a ult da Kindred. E também a ult do Nautilus. Pode ser engage, desengage. E vamos começar esse jogo. É agora. Finalmente. Finalmente. Depois de alguns atrasos, eu espero que não tenham pauses. Pelo amor de Deus. Sem pause. Tem que ter pause. Não, não, não. Não pode ter pause, não. Já cansei de pause. E começa o jogo sem pause. A Caitlyn não comprou item nenhum. Tá saindo da base sem item. Será que isso é proposital? Tá querendo guardar dinheiro? O que será que vai acontecer aqui agora? E parece que vai rolar o Invade da Nemblest. Ele esqueceu. Acho que ele esqueceu. Opa, pera aí. Eu tô sem IFM, cara. O que é isso? Eu acho que a Kindred percebeu o Invade e tá chamando os amigos. Eu acho que... Bem, vai ter nenhuma invasão. Acredito que não vai ter invasão nessas partidas aí. Final, né? Final, sabe? O que acontece nas partidas da Liga Pixels. Nas invasões, se o pessoal perceber e olhar os vídeos... É um negócio meio caótico. Caótico e define a partida ali. Ali. É impressionante, mas define a partida ali porque acaba com o jungle, acaba, às vezes, com o suporte. Acaba com tudo. Acaba ali o jogo. Sim, a vantagem do First Blood, que dá 400 de gold, é uma vantagem grande já pra um personagem solo laner, como, por exemplo, o Top e o Mid. Ainda mais um Mid, por exemplo, a Lux, que precisa de causar o seu jogo pra cima do Azir pra não deixar ele crescer. Mesmo que a Lux tenha um jogo seguro por causa dos seus pokes e de sua ultimate que limpa as waves tranquilamente, um Azir bem farmado, um Azir bem crescido, ele causa muitos problemas pra qualquer tipo de composição. Não interessa seja hard engage, seja poke. O Azir, ele é um problema universal. E acho que o jogo, como eu disse antes, vai ter um early game... Eita! E temos o primeiro pause da grande final. Se não tiver pause na Liga Pixels, né? Se não tiver pause, a gente não fica satisfeita de jogar sem pause. Não, você tem que ter um pauzinho. Primeiramente, né? Primeiramente não, mas a gente esqueceu. Pra quem é mãe e tá assistindo na Liga Pixels. É, quem for mãe e tá assistindo na Liga Pixels, assistindo seus filhos aí nessa grande final. E foi o jogador Open Mind que caiu, mas acho que daqui a pouco ele já tá voltando, mas continuando o recado. É, Pere, feliz dia das mães aí pra todas as mães que você tá vendo a Liga Pixels. E pros meninos aí que tá na live, se você não desejou feliz dia das mães, vai lá. Vai lá, sai um pouquinho, aproveita o pause. Vai lá e deseja feliz dia das mães pra sua mãe. É, larga de ser bundão porque sua mãe é a sua mãe. E te criou, pôs-se no mundo. Pôs-se no mundo, te deu leite com beira, pão com mortadela. Nesse calzinho. Nesse calzinho. Mas sério, falando sério, a sua mãe é o dom mais precioso que você teve no início da vida e também é o dom que vai continuar na sua vida. Nunca duvide do amor de sua mãe. Uma mensagem da Liga Pixels pra todo mundo. Olha só que bonito, né? Bonito, tô com o coração, né? Tô com o coração. Ah, ninguém vai estar nem aí com pausa depois dessa mensagem. Quick de morango. Quick de morango é muito fiado. Ah, não. Tomou quick de morango, perdeu o respeito na rodinha. Esquece. Não aparece na praça depois de uma coisa dessa. É, a pessoa que toma quick de morango, ela... Quando você fala, eu tomo descal, né? Ela derrapa no quibe, certeza. Aí a pessoa que fala quick de morango, eu tomo quick de morango. Ah, já muda, então dá voz. Até a voz chega a ficar mais fina, mais hiperativa, assim, um negócio mais com som de desejo. Mais desdesejo. Desejo pro rola. Que isso? Falando de mãe e de repente voltando pra rola. Cara, essa porta do Rodrigo, olha, tem um fantástico aqui. É uma assombração entrando no quarto. Eu acho que eu falei mal da TV de porque... A televisão tá abrindo a porta pra assombrar você, mas vamos analisar o jogo agora. Então, o Gandalf começou fazendo o head dele. Acho que ele comeu ali. Olha só quem chegou! Amamos ali, Eris. Ah, não. Ele chegou. E aí, como estão as coisas aí? Pause! Primeiro jogo? É o primeiro jogo ainda. Deu atraso porque deu bug na seleção de picks. Ah, pra que vocês não sabem, não é o Gokai narrando. O Gokai chegou agora. Ih, olha o despause aí! Vai começar essa parada agora. Então, o Gandalf fazendo esse head, eu acho que muito mais por medo de invadir ele sim. É uma decisão correta, eu acho. E eu li sim fazendo o blue primeiro, porque o Lee tem mais vantagem mesmo quando faz o head depois no gank. É uma vantagem a mais. E, eita, olha o dano do barril desse Gragas carregado. Tá batizado, hein? Tá batizado essa bebida aí. Tá batizado essa bebida aí. E olha a troca normal na mid lane. Olha só. O Kiko vai tomar essa caçadora de Piltover. Vamos pra pequenas trocas de early game. É, sem nenhuma erro. Grande, meu Deus. Meu Deus, para de tomar essa caçadora aí, meu amigo. Senhora. O que tu mais acontece? Dá-se que você não gostou. Buffaram o barril do Gragas, eu não tô sabendo. Não, mas para falar a verdade, deixa eu andar uma analisada aqui nesse FISP. Ele tá com... 17 de armadura e 34 de resistência. É realmente o barril que tá dando dano. Olha só, o dano de far pra cima do open mind e mais uma vez um pause. Ai, minha nossa senhora. Beleza. Então, temos um outro pause. Talvez seja o jogador open mind novamente. Vamos ver agora como é que tá o jogo. Vou dar uma comentada pra vocês verem. Pode comentar. O que vocês acham das composições de Titinha. O Titinha chegou, gente. Opa, estava com saudades? Não. Como está o game? Quanto aqui na top lane, já vemos o open mind tomando um pouco de pressão para o TFR. Mas ele ainda ganha no farm. Na bit lane, Lux contra a Zero. Acho que a Lux tem um pouco de vantagem nesse early game, né? Bastante. Por causa que a Zero precisa do Q dele pra começar a aplicar a pressão. E a Lux, ela já tem o W dela logo de começo. Pra causar a pressão. E o dano da passiva também assusta. Logo no comecinho do jogo, já dá pra estourar o Thunderlord. Como ela tá conseguindo manter uma pequena vantagem de farm ali. Na bot lane, uma grande pressão por parte da equipe da Badnerd. Enquanto o Kiko e o Sinks vem com uma coisa mais safe. Com uma Sivir ali. Com um alistar para a pressão. E vamos ver, né? É uma comp pra fazer esse Azir funcionar. Uma Sivir vai dar todo o boost de velocidade que ele necessita pra cair tal. Pra ir pra cima das pessoas e fazer aquele famoso Insec de Azir. E o Lissin também. É o famoso Double Insec, né? É o famoso Double Insec. E vai pra uma lane bem segura. Tem um escuro de frentice da Sivir e o buff de life do Alistar. E mais o desengage que o Alistar também pode proporcionar. Junto com mais o desengage do Gragas também? Sim. Então as jogadas de teleporte nesse jogo vão ser interessantes. Porque tem bastante controle de grupo por parte do Graves. E mais dano do Fizz. Então vai ser uma troca interessante de se ver. Ele deve partir pra um Fizz mais tank mesmo. Que tá sendo mais comum nessa top lane. Sim, com a manopla. Com a manopla roubada. Ai, Rott. Por que vocês não nerfam essa coisa? Eles nerfaram, mas só que... Não faz sentido. Eles nerfaram um negócio que não é muito o que é da manopla. O problema da manopla é que ela dá 20 de cooldown reduction. Um item que dá muita armadura e dá 20 de cooldown reduction. Vai ser um item nerf roubado até dar 20 de cooldown reduction. E é interessante você falar sobre isso. Porque se ele fizer a manopla contra esse Gragas... Eu sinto muito. Mas ele vai tomar muito dano como ele já tomou até agora. Sim, ele tem que fazer mesmo o item de resistência mágica pra depois partir pra manopla e fazer um pouco mais de armadura. Porque ainda tem muito... Além de ter o dano mágico do Gragas e do Multimidia de Azir... Ainda temos bastante dano físico sendo causado pela Cervir e pelo Lee Sin junto, né? Só que o Lee Sin é mais provável que parta pro tanque, porque... Podemos ver que a front line do time da Bad Nerd é composta pelo Fizz. Só. Porque os Kindred são bastante vulneráveis se eles se posicionam errado. E o Nautilus do suporte não fica assim tão tanque quanto o Alistar, porque o Alistar ele tanca mesmo por causa da sua ultimate, que mitiga muito o dano do inimigo. E o importante é que se o Nautilus não ficar perto da Caitlyn, é bem provável que ele vá tomar os soldados do Azir, vá tomar a ultimate do Gragas. E parece que vamos voltar pro jogo. E opa, vai começar de novo. É isso aí. Então, voltamos o jogo aqui. Temos... A câmera voltada pra bot lane. Aqui ela troca. E na top lane, novamente. Fizz, toma o barril do Gragas. Eu acho que... Jogador Upper Mide. Opa, olha só a agressão. Gandalf chegando. Será que vai ter eliminação? E First Blood fica para o jogador Gandalf. É, galera. Como eu disse antes, essa Kindred precisa crescer. E uma kill no comecinho do jogo é muito, muito interessante para uma Kindred. Porque vai acelerar as marcas que ela precisava. Eu não sei nem se ela pegou a marca, como é que ficou mesmo. Ela conseguiu uma marca familiar. Uma marca familiar, conseguiu. Tá só com uma marca familiar, mas eu acho que foi da Jungle, não foi do... Do Gragas. Sim. O Lessinha tá por ali, ó. E olha só. Troca de carícias na bola. Olha só, Lux. Chegou, pegou. Gandalf. Mas ele tinha a Ward. Conseguiu sair sem maiores problemas. O Azir, ele, infelizmente, não vai conseguir fazer muita coisa nessa midlane contra o Malux. Porque se ele se arriscar demais, ele vai tomar o poke. Olha só o Tifar. Olha o dano do... Nossa Senhora. Eu acho que é... Parece que o jogo virou agora para o Open Mind. Fez duas Dorons. Agora ele tá com bastante dano contra esse Gragas. Olha só. E recuperou um pouco mais de life. Esse Senhor dos Mortos é uma... Olha só a jogada do Open Mind. Vai matar. Vai matar. Matou. Mais uma kill nesse jogo. E esse Fizz vai crescer. Esse Fizz vai machucar. Esse Fizz vai doer. Esse jogo, se o jogador Tifar não tomar cuidado. O jogador Open Mind agora pega uma kill. Depois de ter pego uma assistência com o Gandalf. E vai conseguir acelerar ainda mais a build do Fizz. Com a Manopla. Que como nós falamos antes, tá? Um absurdo de roubada. Eles tentam nerfar, mas não adianta. E o jogador Sinks, eu não sei o que tentou fazer agora. Acho que ele quis ativar o... Qual é o teu nome? Relicário. Relicário. Olha só... Uuuuuh. Quase que o Reaper of Souls pega o Kikos. E... Olha só o Gank. E não deu errado. Eu não vou falar o nome dessa macumba aí. Eu vou fazer ele pronunciar isso melhor. É o Kikos Vosvoski. Kikos Vosvoski. É assim, o nome dele é o Kikos. O Kikos Voski. O Kikos Voski. E o Kikos Voski. 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 Beleza. Não, vamos lá. Vai ser Kikos. Olha só... Na agressãozinha do Azir. No early game já causando um dano considerável na Lux. É tudo o que ele precisa. Ele precisa de uma lane safe para farmar. Ele precisa causar o seu dano. Ele não pode só tomar o dano. Olha só... Bela jogada do Jogador Multimídia. E eu acho que vai garantir a eliminação. Mas o Jogador Khal Drogo tinha o flash. Olha aqui. 3D chegando. Nossa Senhora. Bela jogada. E a câmera foi para o lugar errado. Mas olha o Gandalf. Está tomando a agressão do Azir. Olha o dano. E sai vivo. Mas uma belíssima jogada do Jogador Multimídia. Que ao pegar o nível 6. Foi para cima dessa Lux. E garantiu uma assistência. Uma kill para o Antonio 110. Essa kill nas mãos do Azir. Ia facilitar muito o jogo para ele. Só que está valendo. Uma kill para o jungle. Para um Lee Sin que precisa tankar o jogo. Olha só o Gandalf. Tem a sua jungle roubada pelo Jogador Antonio 110. E refrisando que foi uma jogada muito boa do Multimídia. Que quando percebeu a movimentação do Jogador Antonio 110. Ele foi e fez o Insec do Azir. E o Jogador Khal Drogo infelizmente não tinha nenhum meio de ser salvado desse gank. E foi uma bela jogada. Vamos ver o Kikos. Tomando bastante poke. Olha só. Tá o Drogo. Olha o Antonio 110 tomando bastante dano. E chegou o Jogador Multimídia para salvar. Olha só o Open Armind. Tem Ultimate. Olha o Multimídia. Olha a jogada que vai se desenrolando. Olha a Gandalf errou o que na parede. E estava sem flash o Multimídia. Gastou para o Multimídia. Gastou para o Multimídia para cima do Kaldrogo. Sim. Mas só não teve follow up. Por isso que o Jogador do Open Armind não conseguiu pegar esse abate. O Kaldrogo não conseguiu dar o controle de grupo que a Lux tem. Olha só o Sinks tomando. Vai para cima do VP. Vai para cima do VP. Olha o numeral. É VP. VP? VP. O numeral é mais legal, né? O numeral também. A gente já bateu no numeral. O numeral é melhor. Ah, mas o nick dele é VT. O VP não. No nick dele é 8, 8, 8, 7, 4, 6, 6, 6, 3. Mas não vem ao caso. O numeral. Agora é numeral. Esquece. Olha só o Sinks tomando controle de grupo. E não tem ultimate. Mas essa agressão parou por aí mesmo. Agora o jogador Antonio 110 vai dar o blue para o ultimidia. Blue que é absolutamente necessário para o crescimento do Azir. Para ele se manter nessa lane. E o Gandolf também vai entregar o blue para o Kaldrogo. O Gandolf que fez aquele primeiro gank no top lane. Para pegar o First Blood. E no momento ele vem só jogando no seguro. Não está se arriscando muito. E está defendendo bem os seus companheiros de time. Mesmo com uma mudança na... 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 No devolvador. Você acha que ainda compensa fazer o devolvador com a tigre? Mesmo ele não tendo mais aquele stack. Aquela terceira ataque. Que dá um dano adicional. Dois ataques. Depende. Depende do jeito que a Candid fez a early game dela. No caso do Gandolf. Como ele está fazendo agora. É bem provável que ele vá partir para aquele último sabre. Porque... Ele fez o arco recurvado. Como é o nome? É. Curvado. É esse mesmo. O arco recurvo. Então eu acho que ele vai partir para o... Para a velocidade de ataque. Que é um... Ele vai acabar fazendo o devolvador. Sim. O novo devolvador. Não estaca mais. Não sei mais como é que está funcionando. É. Ele é mais caro. Só que ele já vem todo estacado. Se não me engano. Olha só o multimídia. Só que agora aquela passiva de ataque. Vamos ver o caldrogo. O que ele vai fazer. Aquela passiva que tinha o devolvador antes de... Dos lobos não. Ele... Ele... Foi para... Sim. Foi para Ginzo. Olha só o Open Air Mind. Ainda tem o E. Olha a ultimate errada. Tifar. Bela jogada. Tancou dois hits da torre. Vamos ver a jogada do Open Air Mind. Vai ser solar. Não. Tifar. Jogou o barril no lugar errado. Mas se ficar por ali vai terminar assim. Não. Olha só. Está chegando o Antônio 110. E foi eliminado. Ficou tempo demais. Ficou muito. Já não tinha vida. Já não tinha mana. Tinha que ter saído. Olha a ultimate. Não pegou no jogador multimídia. Pegou. Pegou. Olha só o tantinho de life que ele está. Menos de 6 de life. Vamos ver. Vamos fazer o Dragon agora. Aproveitando que o Azir voltou base. E eles perceberam ali sim. Fazer uma movimentação lá no... No rio do top. E... Me parece. Olha só o jogador Sinks. Tomando todo o controle de grupo. Olha o Antônio 110 chegando pelo flanco. Olha o Gandolf. Bela jogada. Sinks pega aqui. O Kikozowski está chegando com o Exaust. Mas o Khal Drogo vai morrer. Vai ficar. Antônio 110. Toma. Ultimate. Olha só a jogada. E ele parou. Olha só. Olha só. Está chegando o Gragas. Eu acho que o TP dele não foi muito bom. O Open Mind vai matar. Se vira. O Tifar sai vivo. E saiu vivo o Kikoz. O Open Mind não conseguiu pegar a eliminação em cima do mesmo. O Reaper acabou gastando o Fletch para tentar encaixar uma rampa em cima do Kiko. Acabou acertando a parede. Ele acertou a parede e... Não foi utilizado o Escudo de Fentiço. Ele usou o Escudo de Fentiço, mas não segurou a passiva do Nautilus. Então, na verdade... É... A jogada foi muito boa. Deu... Foi uma jogada interessante por parte da Badnerd, que conseguiu o Dragão, se eu não me engano. Conseguiu. Conseguiu o Dragão. É... Tem que arrumar um rito aí. Arrumar um negócio de dragão. Contador de dragão para... Está irritante, para falar a verdade. Não dá para ver. Só dá para, tipo... Se clicar em cima do player. Mas... Foi uma boa jogada da Badnerd, que ao perceberam a movimentação do Antônio 110 lá no Hill. Fez a sua jogada em cima do Dragon e conseguiu, se eu não me engano, duas eliminações. Ah, não. Foi só uma eliminação em cima do jogador Antônio 110. Que... Deu... Tentou fazer o Insec. Não muito bom. Porque... Todo mundo estava no meio da ult da Kindred. Então, talvez se ele tivesse chutado. Olha só, Antônio 110. Errou! Ultimate o Open Our Mind. De novo. Mais uma vez. Olha só. Agressão bela! A jogada do Antônio 110. Garante a eliminação em cima do jogador. Olha o Gandolfi. O Gandolfi na marotagem. Olha só. Pouca life. E... Vai ser eliminado. Mais uma eliminação. Olha só a life que ficou o Antônio 110. Nossa senhora. Mas foi uma sucessão de jogadas erradas agora do time da Bad Nerd. Começou pelo Open Our Mind que errou aquela ultimate em cima do Antônio 110 e depois seguiu para o Gandolfi que ficou naquela brush e não tinha ultimate. Ele não ia sair ver se por um acaso eles verificassem que ele estivesse lá. E... Aconteceu. Ele acabou saindo morto. Mas uma coisa é certa. Essa Lux só com uma eliminação já quase matou duas pessoas com um combo. Ela vai ficar muito perigosa. Muito perigosa. Então é dor de cabeça para cima do jogador ultimidia que precisa encaixar direitinho seus soldados a sua ultimate para evitar que seus companheiros de equipe sejam mortos pela Lux. Então ele não pode mais dar vantagem para esse personagem que só vai crescer, só vai ficar mais forte. Na mid lane vemos agora o multimídia só farmando. Terminando de formar. Eu acho que depois dessa wave ele vai voltar para a base. O Khal Drogo está com a vida inteira. E... Já retornou ultimate. Então está perigoso para ele continuar essa mid lane. Agora ele vai lá pegar o blue. Agora o Gandolfi e o Reaper of Souls quebram a ward ali naquela brush. Agora a movimentação na mid lane intensa do time da Bad Nerd. Eu acho que eles vão querer focar a torre. Mas já chegou o multimídia com um blue. Então vai estar bem fácil dele segurar essa torre. Olha só ele já segura. Tem quatro pessoas na mid lane. Oito pessoas na mid lane. E olha só o Fisk está descendo. Pode ser que ocorra uma jogada. O Gragas tem TP. Sem TP. Sem TP. Olha só o Gragas está descendo. E tem uma ward ali onde o Fisk está. Olha só ele saiu. Olha só quase que o Khal Drogo acerta. Causa muito dano só com a... Causa muito dano só com a... Explosão de Sklar. Explosão... Não lembro nome. Sim. Vai ser. Simgularidade. 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 Quase. Quase acertou o nome. Simgularidade. Não sei lá. Mas vamos lá. Como eu disse antes. Tudo vai depender do jeito como esse Gragas e esse Lee Sin entraram na TF. Para o time da Nemelis conseguir uma vantagem em uma TF. Mas também temos o desengage que a Lux vai proporcionar com o seu controle de grupo. Do Q e do W. E mais a proteção também que vai trazer com o E. E tem também a ultimate do Gandalf. Que vai funcionar bastante como desengage. Porque as pessoas... Olha só a ultimate do Khal Drogo. Só para limpar o Wave. Só para limpar o Wave. A Lux tem essa particularidade né. Porque o cooldown da ult dela é muito baixo. E ela consegue... Lutar apenas para limpar o Wave. Fazer o Clear Wave. Pelo Clear Wave mesmo. E é isso que eu não entendo na Rito. Porque tem outro personagem que é muito interessante para Clear Wave. Só que está completamente nerfado. Que é o Ziggs. Aquela ultimate dele é absurda. Para controlar uma Wave de uma outra lane. Olha só o jogador. Upper Mind. Foi para cima do Multimedia. Ultifar. Ultou. Mas o Gandalf ulta. Olha só. Upper Mind morreu. E agora... O Caos está instaurado. O Reaper of Souls ficou de fora de posição. Mas apenas foi eliminado. Olha o Antônio 110. Chutou. Morreu. Péssima jogada do jogador Antônio 110. Olha só. E... Será que vai ter mais agressão? Olha o Gandalf. Vai morrer. Não morreu. O jogador Multimedia. Quase foi acertado pela Ligação da Luz. E bastante troca nessa mid lane nesse momento. Olha só o ultimate. Mais um jogador Kikos tinha o escudo de feitiço. Olha só essas trocas que estão acontecendo nesse momento. E tudo se iniciou porque o Gragas conseguiu acertar uma bela ultimate em duas pessoas. Tirou o Gandalf de posição. Tirou o jogador Upper Mind de posição e conseguiu encaixar todo. Olha só o teleporte nas costas. Olha só o Tifar. Pegou o Kaldrogo e morreu. E agora tem o Gandalf e o numeral Reaper of Souls. Todos mal posicionados assim. Gandalf que não tem muita mobilidade. Chegou o Upper Mind. Tifar vai morrer. Kikos quase acerta o bumerangue no Upper Mind. E olha só o Reaper of Souls ainda tem seu controle de grupo. Mas não tem ultimate. E eu acho que vai ficar por isso. Mas olha o Antônio 110 pegou a eliminação e vai sair vivo. Será? Será? O Fizz tem ultimate daqui poucos segundos. Acho que o Antônio 110 não sai vivo dessa. E ele é morto. E olha só o Azir ali embaixo. Ele tem que tomar cuidado que o jogador Upper Mind tem ultimate. Tá ativa. Me parece que vai ser só isso mesmo. O Dragon tá vivo. O Dragon tá vivo. É o Dragon de fogo. Agora vamos ver como vai ser a movimentação dos dois times. Parece que o Kikos vai apenas eliminar essa wave na bot lane. E o jogador Upper Mind já desceu. Provavelmente preparado pra fazer esse Dragon. O Khal Drogo também tem um bom Clear Wave. Então vai ter luta por esse Dragon muito provavelmente. E depois dessa série de TFs vão coordenadas. Bem coordenadas. Foi um caos. Eliminação atrás de eliminação. O que vocês acham que... Quem saiu ganhando dessa treta toda? Ah, eu acho que... Ó, a vantagem de ouro é de apenas 200. Nem isso. 200? É, 200. 26k pra cada lado. 200 de gold pra... Acabou que os dois acabaram sendo anulando, né? Porque pegou ele nação pra um lado, nação pra outro. Levaram a torre do bot pra uma fight. É. Só que pra ser sincero, eu acho que quem saiu ganhando mesmo nessas duas TFs que rolaram agora a pouco foi o time da Nameless. Mas vamos ver essa TF. Olha só o teleporte do jogador Upper Mind. Reaper of Souls não acerta a âncora. E eu acho que esse Dragon vai ficar pra Bad Nerd. Mas olha só o Antonio 110. Olha o jogador do Jogador Sinks. Kiko Zoski toma ultimate do Upper Mind. Sai da TF. E olha só o ultimate da Kindred. Ganoff vai sair morto. Tá com Ignite. Não, não morreu. Mas olha o numeral. Bastante dano. Double kill. T-Far do lado dele. Olha o Dragon batendo em todo mundo. T-Far. Ainda tem o E. Olha só o double kill do jogador Upper Mind que pegou duas kills. E olha o Sinks. Saiu vivo. Mas eu acho que ele vai buscar. Olha só. Nossa, bela jogada do Upper Mind. Vai matar, eliminou. Yes. Pro time da Bad Nerd. Uma bela jogada. Uma bela teamfight encaixada pela Bad Nerd. O que jogou esse numeral nessa jogada? Nossa. Ele simplesmente saiu vivo de todo o controle de grupo que ele tomou. E o Gandalf usou uma bela ultimate pra salvar todo mundo. A única pessoa nessa TF que eu acho que jogou muito mal, muito mal mesmo, foi o Azir. Que não usou uma ultimate muito boa. O T-Far também, ele não conseguiu fazer uma boa chegada. Eles vão colocar esse Arauto. E eu acho que eles vão num Arauto. O Arauto que tá tendo um buff muito, muito interessante pro começo do jogo. Por conta dos 20 minutos de buff que ele proporciona. E agora os cinco vão fazer. Olha o meu jogador Antônio 110. Será que ele vai tentar alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que não compensa pra ele tentar fazer esse roubo. Mas tá chegando mais pessoas. Olha só. Antônio 110. Olha só o Azir. Tomou controle de grupo. Nossa Senhora. Mas o OpenRM ainda tem life. Mas saem vivos os... Nossa Senhora. Ele chutou a Kindred e achou que o dano dele ia ser suficiente, muito provavelmente. Já tinha feito o Arauto. Já tinha mais nada pra fazer ali. Eu acho que eles quiseram compensar esse Arauto que foi perdido com kills. Mas acabou não dando muito certo. Porque o Antônio 110, ele deu chute no Gandolf. Só que não causou tanto dano assim. O T-Far, ele não tem tanto dano também pra acompanhar. E o Multimídia. Apesar de ele ser um Azir que já tá com um item e meio mais ou menos completado. Porque ele tá completando o Cetro Abissal. Ele não tem tanto dano assim pra ganhar uma TF sozinho. Então tudo que essa TF mostrou pra gente foi uma jogada errada do Antônio 110 que achou que podia matar. Apesar de ter feito um bom Insec. Pra tirar o jogador Gandolfi. De perto, olha só o OpenRM indo pra cima do T-Far. Olha só. E eu acho que vai ficar por aí mesmo essa agressão. O jogador OpenRM tá com muito dano nesse Fizz já. Tá com 7 barra 3 barra 6. Tá muito forte. Tá muito forte mesmo. E também temos na botlane uma vantagem do numeral em cima do Kikos. Que tem 3 kills e 7 assistentes. Ele já tem praticamente o Gumi do infinito completo. Ele só precisa de um pouquinho mais de forma pra completar esse Gumi. E na botlane temos o jogador Kikos. Já finalizou a sua acolhedora de essência. Mas não tem bota. Ele não tem o segundo item. Então ele tá bem atrás já. Em comparação com o jogador numeral. E podemos ver que nessa jogada. Deu uma disparidade de gold agora muito, muito significante pro time da Badnerd. Que agora conta com 4k de vantagem mais ou menos. E essa vantagem tá muito evidente na top lane. E na... Olha só o bot... Não, não. O único problema ali eu acho que foi que naquela briga toda quem é buff ficando com o Aralto foi a Caitlyn. A Caitlyn acabou. É. E tipo assim, o Aralto ele funciona mais pra ficar sozinho na lane. Sim. Porque o buff dele ali é você ganhar resistências pra ficar sozinho na lane. Sim. Olha só. O jogador Antônio 110 tomando controle de grupo. Ainda tem ultimate. Jogador. Cauldrogo. Eu tô. Errou. Então, meio que naquela bagunça ali acabou ficando pra Caitlyn. Meu buff do Aralto. Isso vai... Olha só. Tifar tem ultimate. Novamente. Tá chegando o Gandalf. Tifar. Eu tô errado. Não pegou mais do que uma pessoa. Tifar. Saiu morto. E a kill fica pro Open Your Mind que só vai crescendo a sua vantagem. Já vai pra 1500 de vantagem pra cima do Gragas. Tem 8 kills. 6 assistências. E esse Gragas tá pesando pro time. Tá pesando muito. No começo do jogo tava causando um dano considerável. Mas agora não. Essa parriguinha também se não pesar. É. É. Complica. Complica. Deixou o peixe bêbado. Agora o peixe tá louco. Hahaha. 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 Mas olha só. O que tem que acontecer nesse jogo agora pra... Opa. Olha só. Multimídia tomando controle de grupo. Kikosowski bater bastante no Gandalf. Que vai sair vivo. Mas olha só a jogada do Open Your Mind que saiu vivo mesmo assim. Olha o Kikos. Olha só. Hahaha. Olha no cu. Hahaha. Ai ai. Uma bela jogada agora. Olha só. Uma bela ultimate da moça. Hahaha. Olha só. Só de ouço. Hahaha. Olha bem. Hahaha. Dois pau não comi zoando aqui. Muito obrigado. Eu sei que a narração tá boa. Hahaha. Tá nice. Tá nice. Mas olha só. Antônio 110 vai pegar o Gandalf. Olha só. Que consagando. Uma péssima ultimate. Antônio 110. Vai sair vivo. Saiu vivo Antônio 110. Olha só. Quase morreu o Antônio. Mas olha só. Hahaha. 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 Mas olha só. O jogador Antônio 110 saiu vivo. Hahaha. O chat tá spamando. Olha só. O chat me ama. O chat me ama. Isso é recalque. Hahaha. Olha só o chat parando. Hahaha. Hahaha. Olha só o Premier Mind indo pra cima do multimedia. do ultimate gasta. Olha só. O jogador do Premier Mind faz uma péssima jogar e sai neutralizado pelo Tifar. Olha só o que que ele fez. Olha só como ele neutralizado. Olha como ele vai. Olha só como ele foi. E olha só como ele morreu. E olha só como ele morreu. O que ele foi fazer ali. Eu acho que ele foi dar follow up porque ele percebeu que o Khal Drogo tinha ultimate. Então ele achou que o dano ia ser o necessário mesmo pra fazer a eliminação no multimedia. E se eles fizessem a eliminação eles podiam puxar até mesmo a T2 do mid. Porque eles perceberam que o Kikos tava levando a torre do bot. Então era uma jogada interessante que o Premier Mind tentou. Só que infelizmente tinham mais dois players pra salvar esse azir. Então... Quis demais né. Quis demais. Ele foi muito longe pra falar a verdade. O famoso olha só eu quis demais. Olha só. Olha onde ele foi. Olha só como deu ruim. Opa mais um olha só aqui no chat. Olha só. Olha só. Olha o Gandolf fazendo. Não é olha só o Gandolf. Não é olha o Gandolf não. Não é olha o Gandolf não. Tudo bem. Olha. 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 Agora vamos lá. Movimentação pra cima do Dragon. Acho que esse Dragon não tem salvação. Vai ficar. Olha só. Olha só. Ripple of Souls ultou o multimedia. Multimedia tá bem vulnerável. Ultou pra cima do Ripple of Souls. Gandolf tá vivo ainda. Ultou agora. Multimedia tá saindo vivo. Mas é morto pelo Khal Drogo. Antônio 110 no meio da TF. Numeral tá bastando. Bastante dano sendo causado ultimente do Gragas. E vai sair morto. Bela jogada. Antônio 110 tá vivo. Mas por pouco. Muito pouco tempo. Khal Drogo olha só. Ripple of Souls tenta fazer o pique dele pelo controle de grupo. Mas o Antônio 110. Eu acho que ele só vai. Olha só. Ripple of Souls acerta a âncora no Antônio 110. Mas tem uma Kindred chegando assim pelo lado. Ainda tem a marca familiar. Tem. 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 Vai causar slow. Mas ele vai sair vivo. Será? Mas essa torre do mid não vai sair viva. Mas o Antônio 110 tá saindo ali pelo rio. Vamos ver. Gandolf fazendo a busca ali. Pingaram em cima do Antônio 110. Alux tá indo pra cima dele. Será que vai pegar? Será que vai pegar? Será? Não. Por que que você foi por aí? Era só ter ficado esperando. Não precisava ter ido tão pra baixo. Podia ter feito o pique sem ele nem perceber de onde você veio, Khal Drogo. Isso, amigão. Boa. Puxou o mouse esse animal aqui. Solta aí o mouse. Solta o mouse. Solta o mouse. Não, solta o mouse. Deixa você mexer ali. Ah. Você tá fazendo esse negócio aí. Você tá com o mouse. Não tô fazendo nada não. Deixa nos players. Isso. Deixa que eu tô fazendo aqui a... Tudo bem. Tá. Agora a gente tem um assistente técnico agora. Agora eu sou o câmera. Ele vai cuidar agora da câmera. Porque pelo jeito eu estou fazendo cagada aqui na câmera, né? Eu tô mais acostumado já. Ah, é, é, é. Faz uns dois meses já que eu tô mexendo com câmera. Ah, sim. Verdade. Agora, percebemos que a vantagem de Gold tá bastante elevada pro time da Bad Nerd, que tá em 6k. E o Azir, que eu tava elogiando, que tava conseguindo o farm, tava conseguindo as kills no comecinho do jogo. Agora ele já parou de farmar mais ou menos bem. Ele ainda tem uma vantagem pra cima da Lux. Porém, ele só tem 2 kills e 3 assistências. A Lux tem 10 assistências. Ela conseguiu antecipar a build dela consideravelmente bem. Entretanto, o Azir, agora ele fechou o Relay. Então ele vai conseguir bastante slow e favorecer bastante a entrada do Tifar e do Antonio 110. Olha o Khal Drogo. Fez o pique no Antonio 110, só que eu acho que só vai ser isso mesmo. Multimídia. Olha só o dano que ele tá causando já com esse Relay. Meu amigo, Azir é Azir. Azir vai dar muito, muito dano mesmo. E não tem como parar esse dano. Percebamos uma movimentação agora do time da Bad Nerd indo pra bot lane. Eles tão querendo levar essa torre. E quanto tempo que falta pro Dragon? Ainda não apareceu a ampulheta. Deve tá faltando mais ou menos 2 minutos. É isso aí. O jogador numeral tá fazendo uma... Olha só! Open Air Mind entrou. Tô o Kikos. Tifar! Bela! Jogador de Tifar. Que saiu de dentro da ult do Gragas. Só que eu achava que ele tentou puxar o VT pra torre ali. Ele tentou, mas ele jogou o E da Catering pra conseguir fugir. Foi uma belíssima jogada dele. Olha... Olha lá o Open Air Mind tomando bastante hit desse Azir. Tá dando muito dano. Muito dano. Muito dano mesmo. Azir tá controlando bastante essa onda de Minions. Caldrogo acertou a ultimidia. Tem ultimidia. Tem ultimidia. Tem ultimidia. Pegou 3 pessoas. Open Air Mind foi pra cima do ultimidia. Não tem tanta proteção assim. Open Air Mind toma ultimidia do Lee. Kikozowski tá vulnerável. Gandolf chegando na TF. Matou. Antônio 110 ainda tá vivo. Gandolf. Kikoz chegando. Mas tem ultimidia o Gandolf. E vai morrer depois dessa jogada. Foi um dive relativamente ruim. Meio descoordenado. Meio descoordenado. Olha... Kikoz tinham escuro de frente isso. Por isso que ele entrou pra frente. Ele ia falar, mas o que você tá fazendo na frente desse negócio, meu amigo? E depois dessa TF foram dois mortos pra cada lado. Eu acho que... A vantagem acabou ficando muito pro time da... Da Bad Nerd. Eles vão acabar levando a Tower. Sim, eles vão levar a Torre. Olha o Reaper of Souls. Numeral tá formando bem. Ultimate da Lux. É, foi só pra... Daqui a pouco o Dragon volta. Então é melhor que eles deixem avançadinho, certinho, guardado. Pra eles conseguirem fazer esse Dragon depois. Um minuto. Agora o Blue vai sendo feito pelo time da Nemlis. Eu acho que vão deixar pro Azir. Agora o jogador numeral vai fazendo o seu... Seu Red. E esse buff do Aralto, que essa Caitlyn pegou, tá fazendo muito estrago. Tá fazendo muito estrago. Ele tá saindo viva da TFs e tá causando muito dano. Um jogador multimídia que eu falei que... Necessitava de aplicar bastante dano com esses soldados. Com o Azir que precisava crescer no momento. Ele não tá conseguindo aplicar o jogo dele. Ele tá... É... Sendo muito picado. Ele tá dando muita cara a tapa. Ele tá recebendo todo o controle de grupo do... Open Your Mind. Que tá fazendo... Uma bela front line. Em conjunto com os poucos da Lux. Ele tá conseguindo entrar no meio do time da... Da Namlis. Que não tá conseguindo segurar o Fizz. Que já cresceu bastante. Ele tá 11-5-8. Tá muito forte. Já fechou manopla e já fechou GA. Então ele vai entrar no meio da TF. Ele vai causar o seu dano. E se por um acaso acabar morrendo, ele vai voltar... Vai voltar das cinzas. Vai voltar das cinzas. E esse é o Dragon da Montanha. Que vai dar dano na torre. Que é interessantíssimo pro time da Bad Nerd. O cerco da torres dele é muito forte. Ainda mais com essa Caitlyn e essa Lux. Que tem bastante pouco. Conseguem tirar os adversários de perto. E no momento eu acho que a pessoa que mais tá sofrendo com essa... Frontline do time da... Da Bad Nerd. É principalmente o Kikos. Que não tá conseguindo fazer boas TFs. Ele tá muito vulnerável. Ele tá muito atrás. Ele não tem bastante alcance com a Sivir. E... O jogador Sinks. Que tá com esse L-Star. Ele não tá conseguindo fazer boas proteções. No time dele. Porque o jogador Open Your Mind. Ele chega e já dá o brincalhão trapaceiro. Já fica invulnerável. E... Fica difícil. Você proteger uma pessoa de alguém. Olha só. Eles levaram a torre. Levaram a T2 do bot lane. E agora tem um caminho livre. Pro Dra... Pro Baron. Se eles quiserem. Forçar. A gente tem um bom controle na Jungle já. A Jungle do time da Nameless tá bem visível pra eles. A Jungle do lado vermelho não tá tão bem visível assim. Mas de qualquer forma é só questão de tempo até eles tirarem essas Wards. O jogador Khal Drogo. Ele tá conseguindo zonear bem o time. Olha só. Parece que eles vão sim fazer esse Baron. O jogador Open Your Mind vai ali dar o Tancão. Olha o Antonio 110 foi pego no poke da Lux. Multimídia tá ali do lado. Antonio 110. E fica para o time da Bad Nerd que vai continuar. Olha o Engage. O time 20 em cima do Multimídia. Tifar tá ali ainda. Pegou o Gragas. Olha se vira ali do lado. O Open Your Mind foi chutado pra fora da TF. O Gandalf ainda tem life. Multimídia tá vivo. Mas por pouco tempo. Porque o Open Your Mind tá chegando nele. Será que vai morrer? E... Sai vivo. Não morre ninguém. Mas olha o Ultimate. Bela Ultimate pra sair vivo do Ultimídia. O Open Your Mind tomando bastante dano. O Gandalf também tomou bastante dano. Já não tem mais Ultimate. E essa Catering tá muito forte. O Antonio ali ele conseguiu. Tinha 5 jogadores pra acertar essa da Sony. Ele conseguiu errar os 5 daquela. Mas... Aí não hein Antônio. Percebemos agora. Olha o Ultimate. O Sinks. Nossa. Domou só metade da life de dano da Lux. Pouca coisa. Quase nada. Isso. Forçou a bandana do Kiko. Forçou a bandana do Kiko. Porém... Olha... Esse controle de grupo do Ultimídia. Pegou o Ultimídia. Gandalf chegou. Mas não tem Ultimate. Tá vulnerável. Sinks toma. Tá usando o seu Ultimate. Jantou no 110. T-Farm. Ultimídia. Morto. Olha a Caitlyn. Pela jogada do Gandalf. Agora que sai vivo. O Open My Triple Kill da Caitlyn. E é esse. E é esse do time da Bad Nerd que vai fechar esse game. Não tem como segurar. Não tem como segurar. 30 segundos pra voltar os jogadores. E tem bastante dano com o Gandalf. Tem bastante dano com o Numeral. Tem bastante dano com o Numeral. Tem bastante dano com todo mundo. Tem Baron. Tem Minions. Tem tudo pra fechar esse jogo. E o primeiro jogo vai ficar nas mãos da Bad Nerd. Que simplesmente acabou com a Nemelis nessas duas últimas TFs. E agora eles vão dar aquela trolladinha. Só pra não acabar o jogo. Gandalf morto. Caldrogo morto. E o Numeral fica vivo. Só pra finalizar o jogo. São os Cusões. E uma bela vitória do time da Bad Nerd. Que controlou bastante com essa Lux. Fez um jogo muito, muito interessante com essa Lux. Ele controlou. Ele zoneou as dois. O jogador Numeral conseguiu fazer o jogo dele de Catering. E pera, pera, um segundinho. Temos duas bandanas no Kikos. Ele atrasou demais a build dele. Duas bandanas. É, é. Pra sair de dois controles de grupos. Dois controles de grupos. É, agora sim. Voltamos. É... Vamos falar sobre o jogo, né? Olha, falando sobre esse jogo. Sendo bem, bem, bem rápido e curto. Vamos ver o dano que todo mundo causou aqui. Olha lá. A Lux deu trinta e dois mil de dano. Trinta e dois mil. Enquanto a Catering deu vinte e sete mil. O Open Your Mind, que tecnicamente é um tanque. Que só devia entrar lá, fazer o controle do grupo dele. Fazer o dele com a manopla e tudo mais. Deu vinte mil de dano. Do lado oposto, o Azir, que precisava crescer. Precisava de tempo. Precisava de farm. Precisava de itens. Precisava de tudo pra conseguir carregar o time dele. Junto com a Sivir. Ele só deu dezesseis mil. Ele não chegou perto nem mesmo do top tanque. O jogo que a Nemless proporcionou pra nós. Que eles planejaram pra nós. Consentia. Eles precisavam do Azir crescer. Eles precisavam da Sivir crescer. E eles precisavam que o Lee Sin fizesse jogadas interessantes. Fizesse jogadas criativas. Pra puxar os players. Pra conseguir fazer os engages. Fazer os desengages. E principalmente fazer o Insec. Pra conseguir picar as pessoas. E ele não conseguiu fazer essa jogada. O jogador. É. O Gragas. Como é que é o nome dele? Eu não lembro. O Gragas é o. É o T-Far. T-Far. T-Far no começo do jogo. Ele tava conseguindo aplicar pressão em cima do Open Your Mind. Porém. O Gandalf foi. Deu gank. Nível. 3. Se eu não me engano. Conseguiu pegar a kill em cima dele. E isso. Desacelerou o jogo pra cima dele. Porque ele não conseguiu mais aplicar pressão pra cima do Open Your Mind. Que. Fez duas Dorans. Conseguiu. Jogar o jogo dele em cima do T-Far. E. Conseguiu muita vantagem nessa top lane. A bot lane do time da. Bad Nerd. Conseguiu causar muito dano. Eles conseguiram. Fazer o jogo deles fluir certinho. A Caitlyn conseguiu. Usar e abusar desse alcance que ele tem. Conseguiu usar o Nautilus a seu favor. Com todo o seu controle de grupo. E o Gandalf também fez uma bela partida com belas ultimates. Apesar de ter sido pegos. Apesar de ter sido pego algumas vezes. Foi um bom jogo. Um jogo bem aplicado da Bad Nerd. E. Que a Nembles não soube responder. Fica certo. Vamos dar 5 minutos pro pessoal descansar um pouco. Rever suas jogadas. E daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Opa, 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 será que baniu? Opa, será que baniu? A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode O Gandalf também não tá localizado ali na sua respectiva role Ainda tem que arrumar as paradas Não, o Gandalf tá A baixa do Kaldrogo Eles vão ter que voltar todo mundo Vai ter que arrumar tudo Vai ser foder Ai, tomado seu cu, Rodrigo Então O primeiro jogo foi bem controlado pela Badnerd e o time da Nameless não soube responder à altura Porque eles precisavam de tempo para crescer E o jogo foi relativamente rápido Com controle de dragons No time da Badnerd Eles controlaram os dragons Eles fizeram um bom jogo em cima dessa bot lane Que deixou bem, bem forte mesmo O jogador numeral Ele precisava dessas kills para manter a Caitlyn no jogo Porque ela vai decaindo conforme O beat game vai terminando E vai entrando no late game E esse vir do jogador Kikos Que precisava também de tempo para conseguir aplicar o dano dele Ele ser bastante útil Fora ultimate Ele precisava de bastante farm Precisava de kills E ele não conseguiu as kills Apesar de ter um pouco de farm Já o jogador do top Ele não conseguiu encaixar direitinho o Gragas Ele não estava conseguindo dar o desengage Que o time dele precisava O jogador root media também na mid lane Com o Azir Ele deu boas ultimates Ele conseguiu segurar um pouco o jogo Mas não foi completamente útil Para o time Porque ele não tinha dano E o jogo vai começar Vamos ver como é que vai ser O jogador Tampar a calcinha Já está tampada a calcinha O jogador O pior mind Baniu o Graves E o jogador O jogador Tifarban e o Nidalee do Gandolf O Graves que está sendo bem focado em cima do Antônio 110 Acho que o povo realmente não quer ver esse Graves na mão dele E agora um ban no Fizz Olha o respeito Para cima do pior mind Olha o respect Nidalee e Fizz Dois bans bem direcionados Agora temos a Leblanc Que o multimídio usou Também estão respeitando Bans bem respeitosos do Graves e da Leblanc Bem direcionados Agora a Elise também do Gandolf Então Estão dois bans voltados para a Jungle E para a top lane da Badnerd E vamos ver o último ban agora da equipe da Badnerd Vamos ver o que eles vão banir por último E olha só 3, 2, 1 O ban do Echo Olha só E o Echo sendo retirado E o Echo foi retirado O Echo que não apareceu ainda nessa partida E não vai aparecer só Nos próximos jogos E olha a Kindred do Gandolf aparecendo agora do lado da Nameless Eu acho que a Kindred realmente é um pique muito forte no atual momento do meta Ela traz uma pressão interessante para o mid-late game E a ultimate dela é sensacional Ou é para o seu time ou é para o time inimigo Não tem meio termo E esse Malzahar que até agora eu não vi ainda sendo encaixado em Nem mesmo na solo queue eu ainda não vi Porque sempre é banido Eu estou esperançoso de ver esse pique na final Apesar de que ainda não teve chance de ser masterizado E Mordekaiser Ah bom Mordekaiser não Trash Gragas O Gragas para Jungle talvez Ou para o top novamente Ou para o top novamente Só que nessas vezes na mão do Up Your Mind Vamos ver como é que vai ser Ah que legal Que massa Estou roubando as camisetas Eu estou colocando aqui para fazer Entendi a referência Agora o Trash Nas mãos do Reaper of Souls Eu duvido muito que ele vá para The Carry Igual a Igual a Nameless fez Esses dias atrás Então o Trash suporte E um Gragas flex Tanto para o top Quanto para o mid Ou para a Jungle Vamos ver a devolução do time da Nameless O que eles vão fazer Tem o Gragas Que vai tirar as pessoas de dentro Da ult da Kindred Então eu acho que o certo seria Eles pegarem algum tipo de desengage Também para tirar as pessoas de perto A Poppy é uma escolha muito boa Para enfrentar o Gragas Porque ela tanca Ela tem dano E tem aquela ultimamente nojenta dela Que vai tirar as pessoas de perto E ela cancela a barrigada Importante Então fechamos com Lúcia e Poppy Poppy para top Eu duvido muito que essa Kindred vá para a DC E a Poppy vai para a Jungle Então já temos o top e a Jungle Bem definidas do time da Nameless E o ADC é o Lúcia Que o Kikos mostrou bastante habilidade Já no passado com esse personagem Enquanto olha só o Urgot Sempre cogitado pela numeral Eu acho que ele gosta desse pick Só não vai trazer Temos o Maokai Que é um tanque excelente Para ser colocado nas mãos do Open Remind Ele vai parar bastante do dano da Poppy Ele consegue trocar muito bem E foi fechado O Maokai Agora vamos ver o pick de ADC A Sivir E a Sivir fica nas mãos Do time da Bad Nerd Rodrigo tirando uma selfie aqui do meu lado Fazendo a propaganda da Bad Nerd Olha só que camiseta bonita Olha Vocês tem que ver essa camiseta No próximo intervalo A gente vai mostrar todas as camisetas E maus de pés aqui Que o Dolgão trouxe Para fazer um merchan Fazer um merchanzinho do nosso querido Dolgão E temos então a Sivir ADC Que vai ter bastante espaço Para bater o time inimigo Ainda mais com esse Maokai E esse Gragas na Jungle Porém É notável que o time da Bad Nerd Não tem dano no early game Eles vão precisar de crescer Então talvez eles peguem alguma coisa No mid lane Que tenha algum dano Para suprir a necessidade do time No early game e mid game Mas vamos aguardar Então temos Um Cork Cogitado para mid lane Agora do jogador de ultimídia E um Trundle Que pode muito bem Ser suporte Porque o Trundle Ele é um ótimo pick de suporte Porque ele tira o ultimate Olha só Ele tira a resistência E a armadura do alvo Da ultimate Então É um bom pick Contra os Mega Tanques Que no caso São o Maokai e o Gragas E então foi locado O Cork Para mid lane Um belo poke Interessante Olha o Aureliosson ali Sendo escogitado Talvez Quem sabe Temos um time De poke Com um Clear Wave interessante Do lado da Nameless Porque o Cork Ele tem poke Ele tem um Clear Wave interessante Com a bomba de fósforo O Lucian também Tem um Spurgo Para ser utilizado Como Clear Wave A Poppy Como desengage Os Kindred Para suprir Essa front line Da Poppy Porque ele vai bater De longe E vai causar um dano Com a marca familiar E a Kali Será? 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 O segundo O segundo O segundo O segundo Tocou para a Lissandra Tava de brinks Tava de brinks Tava de sacanagem Com a gente mesmo Então temos um Um time muito Muito, muito De controle de grupo Do lado da Bad Nerd E um time Com uma front line Interessante Do lado da Bad Nerd Só que Em contrapartida Tem um desengage Muito bom Do lado da Da Nameless E o pilar Do Trundle Também serve Para dar slow E para Digamos assim Atrapalhar a pessoa De chegar na TF Então essa Civir Ela não vai Chegar tão rápido Na TF Ela vai ser atrapalhada O Gragas Talvez também Seja útil O Thrasher Não vai sofrer tanto Eu acho Com esse pilar Mas Temos a ult Da Kindred Que vai servir Para salvar As pessoas Dessa Lissandra Porque a Lissandra Vai chegar Vai ultar Vai ferrar Vai ferrar geral Então As duas composições A Bad Nerd Trouxe uma compa De full iniciação Full iniciação Com hard control De grupo Crowd control E o equipe Da Nameless Trouxe uma E no último segundo O jogador multimídia Muda A sua Spell Eles trouxeram Para fazer No kiteback Lutava no kiteback Lutava para trás O famoso kiteback Que É a pop Chega alguém E você Ela joga para longe Todo mundo vai ficar lutando Recuando Na ultimate da Kindred O Cork Se for prega Legal O Dash para trás A sua Valkyrie Para trás O Lúcia Com muita mobilidade Com sua baixa Tempo de recarga Fazendo os itens De cuidado reduction Lutava para carry O Trando Para segurar Essa iniciação Caso eles venham para cima Ele vai lá E vai tirar A resistência do tanque Que for iniciar Vai tirar Vai atrapalhar O resto do time Chegando Com o Pilar Sim Vamos ver O kiteback Ou a iniciação Eu acho que a iniciação Vai ter vantagem Principalmente porque Se eles focarem A Kindred E ela não tiver bandana Ela não vai conseguir Lutar Vai tomar todo o dano E não tem nenhum Tipo de jeito De atrapalhar O barril do Gragas Então se por um acaso A Alessandra Acertar ultimate Nos Kindred E o Gragas Chegar lá E lutar também Vai tirar ela De uma possível ultimate Vai trazer muito dano Para cima do No turno 110 Ele não vai conseguir Fazer nada na TF Então tudo vai depender Do jeito como Essa Kindred Vai ser encaixada No jogo da Nameless E como eles vão usar Principalmente Essa pop Porque ela serve Para split push Ela é boa Para split E na TF Se ela usar Corretamente a ultimate São duas pessoas A menos Até mais Três pessoas E para controle de grupo Para objetivo Tem uma composição Mais interessante A Nameless Em contrapartida Para TF De Dragon Para TF De Paron Para Essas TFs Que envolvem Mais um objetivo Com foco global A equipe da Badnerd Está melhor Principalmente Por causa do controle De grupo Do Maokai Do Gragas E da Alessandra Claro que o trash Também tem a sentença E o esfolar E a caixa Também Não pode Esquecer da caixa Mas Eu acho Que a composição Que Desenrolar melhor No early game Vai acabar ganhando O jogo E tudo vai depender Do jeito mesmo Que os junglers Gancarem no começo Do jeito que Os tops Reagirem a TPs Porque Tem a vantagem De TP Na mid lane O multimídia Ele não tem TP Só que ele tem Uma mobilidade Muito boa Com aquela carga Que ele ganha Quando ele volta Para a base Da Valkyria Aquele super dash Abominável De alto Aquele dash Absurdo De longo Abençoado por Kalec Abençoado por Kalec Realmente Que aquele Você vai até Na base inimiga E Eu acho que vai ser Uma partida interessante Só que eu acho Que o principal ponto Vai ser o tempo mesmo Ele traz refrigerante Ele faz um copo É um imbecil Copo pra quê? Copo pra quê? E começa esse jogo Qual é a sua visão Sobre esse jogo Rodrigo? Gol Kai Gol Kai Eu acho que Depend Dá pra ouvir Fala perto Não Porra Eu acho que vai dar lembrança Não, não Falando sério agora Falando das duas composições Na Poplane Foi o Mal Kai Aí a Pop Mal Kai e a Pop A Pop eu acho que leva um pouco De vantagem Contra esse Mal Kai No início do game Gragas e Kindred O Gragas Ele é um counter Da Kindred Por tirar ela da ultimate Mas aquela coisa A Kindred Tá mais forte Tômente no meta Eu acho Vamos ver como é que vai ser A execução do Antônio E a Sivir Só achei estranho Porque a Sivir Foi de fervor Geralmente eles usam Sede de Sangue Do Mestre da Guerra Pra ela Sede de Sangue Do Mestre da Guerra É, é isso mesmo É isso aí Achei estranho O intuito da Kindred É você ficar empurrando A lane igual o Indiota Até o fim do mundo Não, da Sivir E pra isso Você tem o Sede de Sangue Que é melhor Porque te ajuda A ter um sustain maior Ficar mais tempo na lane Mas vamos ver O que ele vai trazer Com essa Kindred Enquanto isso Na mid lane Um pouco de vantagem No early game Com o Cork Mas a partir da nível 6 Eu acho que a Sivir Com a ajuda da Kindred Já consegue explodir Esse Cork E vamos voltar aqui Pra ração do Antônio E começa O segundo jogo Da final da Liga Pixels Eu acho que tá armando O Invade E o time da Da Bad Nerd Porque eles tem um Thresh Eles tem o W da Sivir Eles tem o W do Malkai Então se eles souberem Aplicar direitinho O controle de grupo Eles podem conseguir Esse First Blood E o time da Nameless E eu tô vendo aqui A movimentação deles Eles provavelmente Estão querendo segurar o Invade Eles não estão querendo invadir E olha só Eles estão chegando ali E Prof. Sons na frente Tem um Award Já vai denunciar todo mundo Acho que eles vão recuar Não tem muito mais O que fazer Depois de terem sido vistos É bem provável Que o Gragas Realmente comece ali No Blue No Blue não Como é o nome do bicho? No Gromp No Gromp Ele começa no Gromp Opa! Olha a movimentação Será que ele vai no top? Vai ter uma inversão Não Não Ele vai fazer Então de brincanagem Vai fazer o Gromp E sem movimentações adicionais Do time da Nameless Eles vão apenas defender Com as Wards E as Kindred Vão começar ali Na botlane mesmo Fazendo os golems É a primeira partida A primeira partida A primeira partida Não teve vazão A segunda também Bem, já não vai ter mais O povo não tô querendo Arriscar muito Eu acho que a partir Da terceira partida Aí vai ser mais ou menos O tudo ou nada Dependendo da vitória Da Bad Nerd Se a Bad Nerd vencer É bem provável Que o time da Nameless Vai partir para os picks Mais agressivos Para um early game Mais forte Para conseguir finalizar logo E vamos lá Gandalf começando no Gromp Então Os Kindred começando ali Nos golems de pedra T-Far já manda uma passiva Direto na cara do Pior Mind Na troca já vai começando Melhor para o T-Far Que tem o escudo Sivir vai começando Com aquele Boomerang Nojento De chato também É chato demais Esse troço Eu odeio jogar De AD Carry Não à toa Que eu sou nitlane Olha só Minha nossa T-Far está fazendo Exatamente a mesma coisa Que ele fez No começo do jogo passado Aplicando pressão No começo do jogo Causando muito dano Só que no jogo passado O problema foi Que o Gandalf Veio logo logo No começo do jogo E já conseguiu A vantagem Para eu Pause Vantagem Ai Ligapix Esse seu pause Não existe mesmo Não existe Impossível isso Não tem como Tem que acontecer Um pausezinho Respirar Controlar os nervos E o pessoal do chat Manda aí Quem vai vencer Essa partida O que vocês acham Da composição Hashtag Nameless Hashtag Badnerd Manda aí Manda aí Vamos ver Torcida Para ver Quem vai ganhar Eu acho Que vai dar Badnerd Eu também acho Que pelo conjunto Da obra É mais provável Que a Badnerd Ganha Porque eles tem Um engage Melhor Um controle De grupo Bem encaixadinho Eles conseguem Virar com muitas TFs Ainda mais Se eles focarem Direitinho O ADC E o Midlaner Apesar do Multimídia Ainda ter o Cleanse Ele não vai fugir De um eventual Barril de Gravas Ele não vai fugir De um eventual Distorção De um eventual Como é que é o nome Do W do Mokai Eu não lembro É Eu lembro É Você lembra É O Esmagamento Arcano Isso é o que? Ah É o Vos Retorcida Sim Porque eu não quero saber Da sua opinião Eu sou trouxa Eu vou embora Da minha raça Não, não, não Acho que a Pain Vai ganhar Acho que a Pain Saiu do jogo Aqui Mas ele fez isso O jogo passado E depois ele voltou Melhor Pois ele voltou Melhor Depois ele Estompou o Tifar Queira ou não queira Foi sim Um estomp Da Top Lane A Midlane Foi uma partida Equilibrada Apesar do Azir Não ter conseguido Colocar o jogo dele Para rodar Depois do Midgame O jogo Se desenrolou Bem na Top Lane Então talvez Talvez a diferença Esteja no Top Lane Ou será Ou na Bot Ou na Bot Eu acho que os Midlaners São mais equilibrados Mais equilibrados Agora a Bot Lane Talvez não seja só ela Talvez seja só Treino em equipe Mesmo Ou Sorte do destino De terem mais dedos Mas não dá para falar isso Porque o jogo O jogo é jogo Cada jogo é uma história Para ser contada Não tem como Você falar que o time Vai ganhar Pode Vocês viram No MSI A Supermassive Ganhou da CLG Tem o Leicester Também ganhando Campeonato Inglês Lá na Europa Então Não existe essa De time mais forte E mais fraco Cada jogo é uma história Você tem que fazer O seu jogo Com o seu time Aquela velha frase O jogo é jogado O jogo só acaba Quando termina O jogo é jogado O jogo é jogado Isso aí Bem verdade Então o jogador O Pior Mind voltou Então vamos Aguardar agora O despause Parece que vai rolar Já falaram para o Dago Falaram para o Dago Não falaram nada Lago aqui Lago aí Lago aí Vamos lá Vemos a movimentação Do Gragas Fazendo ali A Django dele Nos Os lobos Então eu acho Bem provável Que ele vá Fazer o Red Logo em seguida Os Kindred Eles fizeram Toda a Django deles Ali na parte do Red Então eles vão subir Para fazer o Blue Agora E mais um pause Despausou só para pausar Eu acho que agora O pause foi de outra equipe Deve ter alguém no banheiro Estão 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 mostrando coisas Pelas minhas costas Aqui Esse barato safado E agora Quem caiu Foi o jogador Kikos 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 É Liga Pixels Sem pause Não é Liga Pixels O que vocês estão dando risada Aí São Estão de puta Olha Quando desmutar Quando Voltar Quando acabar o jogo Antes do jogo A gente vai fazer 5 minutos de pause A gente conta O que que eu Vai contar É Tô tendo até Tinder Aqui pro Rodrigo Olha só Ele usa o Tinder Gente Ó O Rodrigo Ele tá O Rodrigo Ele tá Conversando o Whats Ah Conversando o Whats 3, 2 3, 2 Vamos voltar pro jogo E foda-se O que tá acontecendo No Tinder No Whats E dane-se É isso aí Vamos lá Então o jogador Antônio Opa Olha a agressão Em cima do Kikos Kikos Exaucho Usado Kikos Viprof Souls Tem life Kikos Cala a boca Uma bela agressão Agora da bot lane Da Nameless Pra cima da bot lane Da Bad Nerd Open your mind Tomando um pouquinho De dano Viprof Souls Olha o Gragas Será que vai rolar Um gank Ali na bot lane O Sinks tomou controle De grupo Tem flash Usou o flash Mas o Gandalf Não usou o dele Pra tentar acertar Essa barrigada Foi um bom gank Tiraram o flash Do Trumbo Mas parece que houve Gasto de flash Também Não O Gandalf Não gastou o flash Então ficou O flash do Trumbo Pelo gank Do Gandalf Uma troca boa Aqui na top lane Temos o T-far Relativamente Melhor Tem mais farm Tá controlando Melhor a lane Tá avançando bem Pra negar um pouco De farm Porque o mal cai Debaixo da torre Não farma bem E Tá aquela troca Famosa de top laners Olha só O gank Do Multimídia Caldrogo Multimídia Por que você usou isso? Eu acho Que o cara não explica Que ele acabou utilizando Eu acho Olha só Antônio 110 Chegando no Gandalf Mas não tem dano O suficiente Olha O que Do Antônio 110 Multimídia Tá chegando Vai estourar O Thunderlord Olha o dano No Caldrogo Tem bastante dano First Blood E olha a bot lane E foi First Blood Nossa First Blood Existe T-Far pega mais uma kill E na bot lane O Kikos Também pega uma kill Em cima do jogador Numeral Uma bela jogada Em conjunto Do time da Nameless Que começou acelerando Bastante o jogo Fazendo Um belo dive Do T-Far Pra cima Dos dois jogadores Caldrogo E Gandalf Conseguindo Uma kill Cada um Apesar de ter morrido O T-Far No final Então Vantagem Pra Nameless No começo do jogo Principalmente Nessa mid lane Que vai Farmar um pouquinho Mais O jogador Multimídia Vai conseguir Um tempinho a mais De farm Em comparação Com o Kaldrogo E o Antônio 110 Que Como eu falei No jogo passado A Kindred Precisa dessa vantagem Do early game E agora Que ele conseguiu Vamos ver Quantas marcas Ele tem Três marcas Já de Kindred No comecinho do jogo Isso vale muito Muito mesmo Então A próxima pessoa Que ele marcar Com a passiva Vai ter que morrer De medo desse cara Olha só Ele já marcou A mid lane Inclusive Então o Kaldrogo Tem que ficar esperto Porque agora Com três marcas O dano Do early game Da Kindred Vai ser Doloroso É Vamos aqui Um avanço Da wave Da bot lane Um ping Para recuar Será que Não É bem provável Que o drag Seja para Depois Os Kindred Estão ali no bot Já farmando Talvez Querendo Fazer um gank Talvez Quem sabe Talvez Olha só Tem uma Tem uma Ward ali na Kindred Não tem Ward ali no heal O Kindred Não foi visto Eles não sabem Que ela está ali A marca familiar Foi despertada Ali no Gromp Os Kindred Estão ali ainda Pode rolar um gank Se a bot lane Da bad nerd Avançar demais Vai rolar um gank Olha só A bot lane Que está indo para cima Parou o jogador 8-8 Numeral Tem a marca Da Kindred Vai dar muito dano Abate Do Antonio 110 E na top lane A troca do Open Your Mind Contra o Tifar Vai estourar O martelo Da pop Mas fica nisso mesmo E mais um A kill Para o Antonio 110 Que precisa muito Dessas kills Para conseguir Impor o jogo dele E ele vai fazer O novo item Agora o Tifar Vai fazer uma troca Com o jogador Open Your Mind Pegou o nível 6 Na frente Quem sabe Quem sabe Não, não vai ter avanço Olha o gank Na mid lane agora Kikos vai subindo Junto com Caldrogo Vai fugir E ele tinha percebido A Kindred chegando Olha o Tifar Indo para cima Do Open Your Mind Não tem como Fugir dessa TF Um vai morrer Um vai morrer Tifar Bela jogada Vai morrer Boa jogada Do Open Your Mind Para cima do jogador Tifar Tinha flash E soube gastar direitinho Para não dar visão Para o jogador Tifar E conseguiu pegar Esse abate Junto Principalmente Por causa da ultimate Gandalf vai gankar Na bot lane O jogador Siggs Vai ficar para trás Está descendo o Cork Que causa muito dano O Reaper of Souls Vai morrer Na altinha Rio E agora o teleporte Da Poppy Mas vai ficar Por isso mesmo Quase Quase Que o jogador Reaper of Souls Acerta uma belíssima Sentença no meio Dos players E estava chegando A Lissandra Então ia ser uma TF De 4 contra 4 É 4 contra 4 Não 5 contra 4 E agora o Dragon Primeiro Dragon de Água Vai ficar Nas mãos da equipe Da Neymar Que vão acelerando O jogo Ao seu favor Uma bela call E o pior Foi que entregando Essa eliminação Ele também entregou O Dragon Porque o time Já foi logo em seguida Já foi logo em seguida Fazer o Dragon Então na verdade Não, não Na verdade Eles fizeram Eu estou viajando Na maionese aqui Então na realidade Eles responderam A morte dele Então acabou Acabou Não sendo tão prejudicial Eles acabaram Fazendo o Dragon O Maokai Não tinha teleporte Para dar esse follow up Cancelou Ah é verdade Verdade Não acabou Não sendo necessário A conclusão do teleporte Então Então temos o Kikos Agora com uma vantagem Muito sólida Em cima Do numeral São Trinta e Quanto? Vinte e quatro De farm a mais Agora o Blue Vai para o jogador Multimídia Que necessita Desse Blue Para poder Spamar Suas bombas O seu Poke De Kork Em contrapartida Enquanto vai Sendo do jogador Não Na verdade Está empatado Os dois Estão a mesma Olha a Kindred Vai sendo pega Multimídia Está ali Mas a Kindred Vai sendo pega Tem ultimate Ainda Pode sair vivo Mas o Gandalf Tem ultimate Também Vai tirar ele Da ult Voltou Dentro da ult Caldrogo Pega O abate E Tifar é forçado Gastaram seu ultimate Mas olha O Gandalf Chegando Reaper of Souls Ainda tem Ainda tem flash Tem flash Vai dar E errou 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 A sentença Agora voltamos Para a bot lane Eles vão fazer O Aralto O buff do Aralto Que fez muita diferença Nas mãos do Jogador numeral Na ultima partida E é importante Ver que essa Sivir Está sozinha E olha o dive Morreu Já morreu Muito rápido Bela jogaram No jogador multimídia O jogador Fida está vivo Mas vai sair vivo E eu acho que Vai resetar o Aralto Inclusive Bela resposta Dos jogadores Da equipe Da Nemblast Principalmente Na bot lane Fizeram esse dive Em cima do jogador numeral Pegando o abate E agora vão Provavelmente Pegar a torre Também Os jogadores Da Bad Nerd Quiseram fazer Esse Aralto Meio na marotagem Mas deu errado Muito errado Por que que não vão Levar essa torre Ou os minis Será que vão dar conta Ah deram conta já Perfeito Então fica mais A primeira torre do jogo Para Nemblast Eles vão encaixando o jogo Que eles precisavam Encaixar no começo do jogo Para não sofrer mais tarde Com o controle de grupo Eles vão Conseguindo a vantagem Que eles precisam Para não sofrer Igual eles sofreram No jogo passado E essa pop Já conseguiu mais um abate Então ela vai Tancar muito Muito E vai dar um dano Bem chato No começo do jogo Antônio 510 Vai agora Fazendo a Nauru O Dragon volta Daqui Uns 2 minutos E meio Mais ou menos Uns 3 minutos Não sei exatamente A Riot Trollou a gente No spec Vantagem de farm Ainda gritante Nas mãos do jogador Kikuls E É isso O jogo vai Ficando um pouco Mais morno A Sivir está 0-3 Enquanto o Lucian Está 2-0 Então o jogo Está sim Está sim Melhor Para o jogador Kikuls Que se por um acaso Pegar O jogador numeral Desprevenido Vai pegar a eliminação Vai conseguir Mais vantagem A ida para si E Um Lucian Com mais vantagem Em cima do outro DC É um perigo O jogador multimídia Também vai Aplicando uma vantagem Considerável Em comparação Com o Khal Drogo É O trabalho de Wards Das duas equipes Está interessante Na bot lane Em comparação Com a top lane Quase não tem Wards Apenas uma pink Colocada pelo time Da Da Bad nerd Ali para Se por um acaso Os Kindred Aparecerem Mas eu acho Pouco provável Os Kindred Já conseguiram Uma vantagem Para o top Olha só a troca Do Open Air Mind Contra o T-Far Mas é Uma troca de tanques Ninguém vai sair morto Dessa história Mas olha o T-Far Está recebendo Bastante dano Stun Na Open Air Mind Tancou um hit Da torre Mas vai ficar Por isso mesmo É só que Tem bastante tenacidade Um Al-Kai Na verdade Não durou quase nada O stun Então Vamos voltando Voltando para a troca Olha só a jogada Do Open Air Mind Para cima do T-Far Mas não serviu de nada Agora viemos lá Na bot lane Roubaram o Bulu Eu acho que A Nemer Está sabendo Aplicar o jogo Deles Agora Eles aprenderam Com o último jogo Onde eles não Não imporam O seu estilo de jogo Multimídia tem visão Do Caldrogo Nossa Acertou o grandão Na frente Olha o dano Desse grandão Já No começo do jogo Já está dando esse dano No final do jogo Vai ser abominável O Antonio 110 Vai finalizando O seu head E agora vai começar O surf pelo mid Mas o Caldrogo Já limpa rapidinho Então Eles desistem Dessa mid lane E o jogador multimídia Volta para a base Eles estão mais fracos E esse dragon De água de novo É o dragão do oceano Novamente Vai ser o dobro Do último buff E sem contestação Alguma Do time da Bad Nerd Eles não tiveram Visão desse dragon Então Vamos ver novamente Quatro stacks Da kindred já Opa Quatro stacks Da kindred E Esse buff Garante agora Restauração de vida A cada Doze segundos Então Caramba Tá complicado aqui Agora Troca Na top lane O jogador T4 com o jogador Open your mind Vai ficar pra sempre Assim Nenhum dos dois Vai morrer A não ser que um Resolva dar dive No outro Pouco provável Olha Open your mind Não tem nenhum Jungler perto Não vai ficar Nisso mesmo Multimídia Pega outro blue Ele tá 0-0-2 Ele tá fazendo um jogo Bem safe Não tá Tendo muitos problemas Agora O Gragas vai lá Pra matar A marca da kindred Eles tem visão Do Gragas Aparentemente Pingaram pra recuar Multimídia E 5 subindo Eles tem visão Dessa subida Eles vão fazer o ar alto O time da bad nerd Tem visão Desse ar alto Vai ter team fight Tá chegando Alessandra ali Pelo flanco Tá chegando Malkai Pelo flanco Gandolfi ali também Reaper of Souls Já chegou Pegou a kindred Caldrogo ulta No outro 110 Mas não tem dano E o robô O jogador Gandolfi Caldrogo mata A kindred Sem ultar A kindred não ultou Nessa TF Reaper of Souls Pega o Kikus Tira ele da TF T-Far pegando Caldrogo Junto com o Sinks T-Far bastante Dano Mata também Multimídia Não tá na TF Acabou de voltar O pior mind Morto Reaper of Souls Aí encaixa uma bela De uma sentença E vai sair vivo O jogador Sinks Belo Stone do T-Far E voltou pra TF O Gandolfi Mas vai acabar sendo Morto no final das contas Nossa Errou o grandão E os jogadores Sinks Pegam o abate E uma bela resposta Da Da Nameless Na contestação Do Do Arauto Da Da Bad Nerd Eles foram tentar Contestar o Arauto E apesar do Gandolfi Ter roubado O time Da Nameless Conseguiu Responder muito bem Parece que eles já estavam Preparados também Pra essa tentativa De resposta E o que mais me surpreendeu Mesmo nessa TF Foi que o Caldrogo Errou A ultimate Em cima Ele chegou pela garra Ele não teve alcance Pra conseguir lutar Logo de cara Então A Candid conseguiu Sobreviver na TF Porém O Antonio 510 Ele não lutou Nessa TF Ele ficou lá Tomou controle de grupo E não lutou Parece que ele não quis lutar Pra não atrapalhar Os seus companheiros de equipe E aparentemente Deu certo Porque a TF Foi sim melhor Pro time da Nameless Que consegue agora Uma vantagem De 4.000 de gold 4.000 e meio Mais ou menos De gold E o jogo Vai encaminhando Muito bem Para eles A vantagem Dessa pop Em cima do Malkai Já tá Grande A vantagem Da mid lane Também já tá Muito boa Pro jogador Multimid Apesar de Ele não ter pego Nenhum abate E o jogador Kikos Conseguiu ser separado Da TF Pelo Reaper of Souls Então ele não conseguiu Chegar com força total Na TF Ele apenas usou O Spurgo Mas mesmo assim Ele não conseguiu Chegar de fato E causar o dano Que o Lucian tem Na TF E aí Um farofinho de dano Já vai Já vai pro chão É Agora o jogador Numeral Tá 041 Eu não vi ele Participando Dessa TF Ele tá Atrás No farm Ele tá Atrás Em fuels Ele tá Atrás Em assistência Olha só O gank No jogador Caldro Mas ele já Recuou Muito bem Agora eu acho Que vai ter Proteção Nessa torre Será que A Nameless Vai conseguir levar Essa torre Olha o Open Armand Indo pra cima Do Antônio 110 Mas não tem Follow up Não tem Follow up Mas o Multimid Tá causando Muito dano Já com Esse Quark Vai tomar Seu Pô Tá querendo Postar Minha foto Seu filho Porque os Dois times Não conseguiram Encaixar A Sivir No momento Tanto A Nameless Quanto O Badnerd Não vão Conseguindo Colocar As propriedades A utilidade Que a Sivir Traz pro time Na partida É O que eu acho Estranho Porque ela Traz uma Uma bela Uma bela Como é que fala? Uma bela utilidade Pro time Na teamfight A velocidade De movimento Que ela vai Dar pros seus aliados É bastante útil Tanto na retirada Quanto no engage E o time Da Badnerd Com a útil Da Sivir Tem um ótimo engage Porém eles não estão Conseguindo utilizar isso E vai ter agressão Contra a T2 Do top Olha só a resposta Da Sivir Tá ultada Nossa senhora Belo pilar Do jogador Sinks E o Open Air Mind Tá na TF ainda Tá vivo Multimídia Morre Nossa senhora Reaper of Souls Separou todo mundo E bela jogada Da Sivir Agora que pega Um triple kill E um apelo Ultimate também Da Lissandra Que vai agora Pra cima do Multimídia Bela jogada Nossa senhora E quadra kill Do jogador numeral E finalmente Conseguiu Usar essa Sivir Eu tinha falado Do belo pilar Do Sinks No começo do jogo Que separou O jogador numeral Do começo da TF Ele não conseguiu Chegar no comecinho Da TF Porém o Khal Drogo Conseguiu também Chegar Aplicar um bom dano E a ult Do Antonio 110 Acabou não sendo Tão útil assim Pro time dele Porque segurou Sim a life deles Eles não morreram Porém também Segurou Pro time da Da Bad Nerd Não morrer Então acabou Atrapalhando O seu time também Mas foi uma belíssima Teamfight Do time da Bad Nerd Que encaixou muito bem O controle de grupo Que eles tem E foi como eu disse O Hard Engage Deles é melhor Do que o Engage Da Nameless E eles souberam Usar direitinho Principalmente o Gandalf Olha o Antonio 110 Gandalf Afirou a barrigada E isso pode custar Um Dragon Quem sabe Agora Como é que Quem vai garantir O Dragon aí Levando aqui Esse Dragon de Pedra Agora que dá mais Danas estruturas Danas estruturas Um belo dano a cerco Então composições de cerco Tem vantagem Com esse Dragon E vamos ver O que vai acontecer Agora Não é muito Bom Esse Dragon Agora Para a equipe Da Bad Nerd Porque Eles não estão Fazendo o cerco Eles estão Estouando a pressão Eles não Vai muito bom Agora Mas é bom Para tirar Da Nameless Porque Olha o Multimídia Tomou Será que vai Bela Ultimate T-Far Tá sobrando Na TF Bela Ultimate Da Lissandra E agora Continua TF Bela Sem criança Do Reaper of Souls E o T-Far Vai acabar morrendo E Bela jogada Do time Da Bad Nerd Que matou Três players E agora Vai fazer Livremente Esse drago Parece que o jogo Está virando Não é mesmo Parece que o jogo Está virando Mas por quê? Por causa do controle De grupo Que eles estão Sabendo aplicar Por causa do jogo Em equipe Que eles estão Sabendo jogar O time da Nameless Eles não tem Nenhum tipo de resposta Ao controle de grupo Eles tem Eles tem claro O clean easy Do jogador Booty Media Porém Não está sendo Bem aproveitado Olha o dive E olha o dano Que está sendo aplicado O jogador Kaldrogo O que você foi fazer Aí Kaldrogo? Eu acho Que ele foi Tentar pegar os dois No W Da Lissandra Vai saber né Às vezes O jogador Profissional Dá essa Aspirada Luka Ele está Desbalanceando O time fight Para ele ficar A Bad Merge É essa sentença Que o Ripper Está acertando Sim Ele está acertando Belas sentenças Ele está conseguindo Virar a favor Do time Da Olha o Antônio 110 O Gandolfo Deu uma bela ultimate Mas está sem mana E olha o pilar De gelo Que o Sinks Colocou Olha o engage Novamente O Pyramide Vai direto Para o Kikos Separou todo mundo Está chegando a se vir Está brava Vai matar todo mundo Será Antônio 110 Saiu Da sua ultimate Para ser morto E olha só O Tifar Parou de Ué Parou de bater No Tifar O que está acontecendo Será que vai ser Saiu vida Ah não vai Chegou Chegou o Kaldrogo Para ser o Kine E como eu disse antes A Sivir Começou a ser usada A Sivir Começou a ser um perigo E a Sivir Está Fazendo o jogo Valer a pena Esse pique Mas o que está Me impressionando É que o Sinks Está usando bons pilares Mas o time dele Não está sabendo aproveitar Esses pilares E a Kindred Do Antônio 110 Não está sendo útil Para o time dele Nessas TF Ele está soltando Ele está apenas Como se diz? Ele está apenas lutando E saindo Ele não está conseguindo Aplicar dano Ele está apenas sendo Um peso Para o time dele Na TF O jogo está muito melhor No momento Para a Bad Nerd Que já virou Placar Já virou em Gold A única coisa Que talvez ainda Não tenha virado São os dragons Se não me engano Tem dois dragons Na mão do time Da... É, tem dois dragons São 10% de life A cada dois segundos Então O que esse buff Seria mais útil No time da Bad Nerd Então foi muito bom Eles... É, foi muito bom Eles terem pego Esse buff Esses dois buffs Porque o time da Bad Nerd Dura bastante na TF É... Nas mãos Da Bad Nerd Esse buff De... Restauração de life Principalmente com Um Maokai E um Gragas Ia ser Uma TF eterna Que eles não morreriam E... É interessante Tirar Os dragons Em si Porque é buff Né? Então Vai manter eles mais vivos Vai manter essa pop Viva Só que A pop No momento Não está sendo É... A Frontline Que o time da Namelys Precisa E... Quase Que acerta Essa sentença O jogador Reap of Souls Eu acho que essa torre Não vai sobreviver Muito tempo Ué... E olha só A vantagem que tem Já o jogador Numeral VP Pra cima Do Kiko É Já tá com O seu item Já fechado Já tem 1400 de gold De vantagem E na mid lane A vantagem que antes Existia Reap of Souls Errou novamente Khal Drogo Também Só usou pra assustar Olha o dano Da Sassivir Nossa Sassivir Tá machucando demais E nem se fala Da Lissandra Também Que tá doendo demais Esses Esses Kies dela Acho que agora O jogo vai Ficar morno Novamente Porque não tem Nenhum grande Objetivo Pra ser conquistado Como o Dragon Apesar de o Baron Já estar vivo O jogo vai ficar Um pouco mais lento Novamente Os times precisam O time da Bad Nerd Precisa levar Essa torre No mid Pra conseguir Aumentar ainda mais A vantagem E ter mais espaço Na selva Pra conseguirem fazer o jogo E eu acho que Essa torre vai Nossa Belo pilar do jogador Sinks Mas eu acho que Essa torre Não vai Olha o Gandolf Tirou o multimídia Bela jogada Do Gandolf Agora o Caldrogon Usou uma bela Ultimate também Antônio 110 Ainda tá vivo Nossa Senhora O Gandolf Fez uma belíssima Jogada Pra tirar o multimídia De perto De seus companheiros Agora E eu acho Que essa T2 Também Vai Bela Sintesa Do jogador Reaper of Souls E agora O Maokai Vai tancando Vai tancando O T4 Ainda tá vivo O Sinks Ainda tá vivo Gandolf Tá indo Pra cima Deles ainda Kikos Nossa Bela sentença Do Reaper of Souls Double kill Da numeral Bela Jogada Do Reaper of Souls E do jogador Numeral E eu acho Que eles vão Levar a base E o inibidor Esse inibidor Não vai Ficar aí Tem o Sinks Agora pra defender Junto o multimídia O multimídia Tá voltando Vivo agora Talvez É Não vai Eu acho Que eles vão optar Por no seguro Mesmo Não vai Olha só Caldrogo Nossa O grandão Parece que ficaram Indecisos Se iam Não iam E usaram A ult Da Lissandra Pra Lissandra Se ver Pra fugir Mesmo É TF Completamente Dominada Pelo time Da Da Bad Nerd Que tá Com Gandolf Em um dia Inspirado Fez uma jogada Ótima Agora separando O multimídia Do seu time Tirou ele Não tinha nem Possibilidade Da Kindred Usar o seu ultimate Pra conseguir Salvá-lo É A Kindred Usou o seu ultimate Depois pra salvar O seu ultimate Pra parar A TF Porém Olha só No momento O dragon Vai voltar A vida Em 5 segundos E é um dragon De life É o terceiro E vai ficar Nas mãos Do time Olha A Kindred Vai todo mundo Sai vivo Tem bastante Mobilidade Terceiro dragon De life Agora Essa Sim pode ser Uma vantagem Interessante Pros dois times Porque a cada 6 segundos Vai 10% De life E mana Ser recuperados Mas o time Da Da Bad Nerd Vai fazendo Uma movimentação Assim Perto do Do Baron Vamos ver O que eles vão Planejar Se vai ser Um bait Ou se eles Vão realmente Fazer Eu acho Que é um bait E olha lá Open your mind Tá no mid Pra puxar Essa wave Pra não Deixar tão Na cara Que eles Estão ali Apenas Fazendo O bait O jogador Sinks Quebra O Ward Ripper Of Sons Tá ali Pra fazer O puxão De quem Aparecer Belo Pilar Do jogador Sinks Nossa Saiu O jogador Sinks Vai sair Morto Deu Face Check Olha o Gandalf Belo ultimate Em cima Do Antonio 110 Talvez Morra Belo ultimate Em cima Do Kikos Que sai Morto O Antonio 110 Não usou Ultimate No momento Certo E vai Continuar O dive Não Não vai E mais Uma Bela TF Agora Eles escolhem Ou eles fazem O battle Ou eles Fazem O dive Eu acho Que eles Vão Fazer O battle Compensa Mais E esse Face Check Custou Muito Caro Jogador Sinks Dando Face Check Teve Todo Follow Up De Dano Do Time Da Dead Nerd Olha Só No Toro 110 Não Tem Ultimate E Morre O Jogador Ripper Of Souls Mas Vai Morrer O O resto Dos Players Gandalf Com Nada De Life Vai Sair Vivo E Mais Uma Jogada Errada Do Time Da Nameless Tiraram Apenas Zumbaram Multimídia Não Não Vai Pra Cilha Caldrogo Agora Vai Só Limpar O Top Pra Avançá-la E No Momento São 7000 De Gold De Vantagem Pro Time Da Bad Nerd Esse Jogo Que Não Podia Começar Ruim Pro Time Da Nameless Não Começou Ruim Eles Começaram Jogando Muito Bem Dominando Os Objetivos Inclusive Eles Têm Três Dragons Porém A Nameless Respondeu Muito Bem Em 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 Muitos Erros Bestas Muitos Erros Sim E O Controle Olha O Kikos Ele Não Tem Vantagem Em Cima Dessa Sivir Se For Pra Cima Pera Aí Tem Uma Sivir De Olha A Temização Dessa Sivir Tá Indo Todo Mundo Pra Cima Olha O Dano Em Cima Do Kikos Nossa Senhora O Jogador Numeral Pela Jogada Da Sivir Tifar Tá Segurando Essa Torre Mas Ele Não Tanca Tanto Tem Tem O Pilar O Sinks Pra Tentar Atirar De Perto Open Your Mind Nossa E O Mais Importante De Tudo O Jogador Numeral Ainda Saiu Vivo Dessa Jogada Quase Matou Quase Tá Muito Forte Essa Sivir Tá 11 4 11 Falei No Inicio Do Jogo Que Ele Não Tava Conseguindo Encaixar E Ok Meia Minha Língua Ele Vai Fazer Uma Handwing Será Intemização Interessante Pra Sobreviver Pra Tancar Vai Saber Qual É O Plano Dele Com Esse Item E O Pior É Que Funciona Porque O Dano Que O Jogador Kikos Tinha Não Tem Mais Ele Não Tem Mais Dano Em Cima Dessa Se Ver Ele Não Consegue Mais Aplicar E O O O O Cork Mas Mesmo Assim Ele A A Base Sim Sim, sim. E agora parece que eles vão fazer uma movimentação para o midlane, depois de ter quebrado esses dois inibidores. Eu acho que o jogo já está bem controlado pelo time da Badnerd, que já tem 10 mil de gold de vantagem. O jogador Kikos não está conseguindo fazer absolutamente nada com esse Lucian. O jogador multimídia está muito vulnerável, não está conseguindo também fazer nada. E essa Kindred não está sendo encaixada, não foi encaixada em um dos dois jogos. Aliás, foi encaixada no jogo do Gandalf, porém não foi encaixada no jogo do Antonio. A Sivir, que também não foi encaixada no jogo do Kikos, foi encaixada pelo Numeral. Esse Gragas também, que não foi encaixado pelo jogador Tifar, está sendo encaixado pelo Gandalf. Eles estão fazendo bons jogos em cima de piques, que supostamente deviam ter dado certo no jogo passado para o time da Nameless. E eles estão fazendo uma bela partida. Eles estão usando e abusando do controle de grupo que essa Lissandra e esse Gragas propõem para o time. E não tem resposta, não tem tanque, fora o Tifar. Bela, sentença aqui. O Hiper tentou encaixar, mas só para gastar. Olha só o Permanent. Olha só o Kikos saiu vivo. Mas olha o Ultimate da Lissandra. A bela Ultimate do Gandalf para tirar o Antonio 110 ainda está vivo. O Kikos está aplicando bastante dano no Reaper of Souls. Está vivo. O Ultimate ainda está vivo também. Gandalf morreu. Double kill. Triple kill. Olha o quadra kill. Será que vai? Será que vem? Será que não? Não vem. Ele vai buscar o GG mesmo aqui. Mas é GG do time da Badnerd. Vai fazer o 2x0. Não tem muito o que fazer o time da Nameless. E será que vai mais? Olha o quadra kill. Eles vão dar o quadra. Ah! Finalizou o jogo. E é GG para o time da Badnerd fechando o 2x0. Que belo jogo que encaixou a Badnerd. Belíssimo jogo. Belíssimo jogo. Totalmente controlado ali. E como a gente falou. A Nameless tinha que acabar com esse jogo cedo. Porque eles não tinham um dano mágico para ser causado. Era apenas dano físico. Aí a equipe da Badnerd ia build a armadura. Ia ficar forte. Ia ficar resistente. Iam perder a fight contra a equipe da Nameless. Tirando o fato de que essa Sivir também aplicou muito dano. Olha isso. 44 mil de dano. É o dobro de dano que esse Quark causou. Que todo mundo causou. Que todo mundo causou. Eu falei que essa Sivir precisava de tempo. Eu falei que ela precisava das pessoas usando ela para TF. E eles souberam usar ela para TF. Eles usaram o engage que ela proporcionava com a Ultimate. E principalmente essa Alessandra encaixando boas Ultimates em cima do Antonio 110. Então foi um jogo bem encaixado pela Badnerd que só demorou um pouquinho para entrar. Mas quando entrou foi tudo. Eles levaram tudo. Ganharam tudo que eles entraram. E agora a Nameless vai ter que correr atrás do prejuízo e fechar três jogos em seguida para ser campeão da Liga Pixels. Ainda é possível. Ainda é possível. Tudo é possível. Só que está difícil a situação. A pressão que eles devem estar sentindo agora. Pensando que eles perderam dois jogos em cima de piques que eles fizeram no primeiro jogo. Como o Gragas e a Sivir. E não souberam encaixar no primeiro jogo. E a Badnerd encaixou muito bem agora. Então eles vão ter que pensar muito bem agora no que... DIST. A narradora se chama DIST. Ai o povo falando aí. Mas enfim. Vamos para um rápido intervalo agora. Para as equipes tomarem um chazinho. Tomar uma água. Rever. Rever os seus erros. Pensar em suas jogadas. E voltamos com a terceira partida logo após esses cinco minutos. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado. 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 E aí e não aí ó tá ligado agora não sei velho a gente fez uma boa merchan aqui é desculpa quem tava vendo mas não tava ouvindo não aí ó tá ligado agora não sei velho a gente fez uma boa merchan aqui desculpa quem tava vendo mas não tava ouvindo não tá ligado agora você vai ser na paniquete de novo não sei velho a gente fez uma boa merchan aqui desculpa quem tava vendo mas não tava ouvindo não vai lá gente vai ser na paniquete a Nicole não sei velho a gente fez uma boa merchan aqui a gente fez uma boa merchan aqui ó mas não tem só o pessoal tem que gravar aí a gente não viu a minha eu estou subindo muito agora sim, agora sim, sem eco agora, porra esse, meu Deus, a gente tá bem, né, com o seu saco ali agora, não, é, é, então tá bom, ó, quem joga Minecraft é o viado, não, tem mais do Minecraft aqui, não, não fala assim, não fala assim, eu gosto de Minecraft, não fala assim, isso aqui é de boa qualidade, mas você joga Minecraft, você gosta, você gosta, Rodrigo? Porque ele estava naquele grupo, Antônio, porque ele estava naquele grupo de viado, gente, um cara se ofereceu pra chupar ele, eu não vou falar o nome dele, tá? Fala assim, Galo, não pode falar isso, ele só ofereceu pra fazer carícia, isso aí, isso aí, eu entendo o Pikachu também, esse é o que o amigo dele gosta, gente, gente, enfim, vamos resumir, resumindo, resumindo, tá, resumindo, daqui a pouco tem sorteio da Orelha do Sol, não sei se a partida acaba agora, ou vai estender, o que vocês acham? Ah, eu acho que, ó, se a Nemelis fizer piques diferentes, eles conseguem reverter. Eu acho que um dos grandes problemas da Nemelis é ser o piques e bans, eles estão trazendo algumas posições mais fracas, e com um ponto fraco bem evidente, Eu acho que se eles mudarem um pouco as condições, trouxerem o que eles trouxeram até agora, que foi a Vennie do Kiko, se eles deixarem a N dali do Gandolfi aberta, ou trazer uma coisa mais, que o Antônio esteja mais afeiçoado, vamos, que o... Mas eu acho que, na verdade, o que tá faltando na equipe deles é Clearwave, até agora eles não pegaram, tipo, nada com o Clearwave, nada que possa segurar a torre. Eles tão tomando um cerco na torre e eles não tão conseguindo responder. E também tem o controle de grupo, que tá sendo aplicado pelo time da Bad Nerd, foram duas partidas que eles ganharam principalmente de pegar as pessoas numa posição, movimentar pra outra, ou simplesmente prender, causar o dano, e... Explodir o resto das pessoas, fazer TF em cima de quem não tem dano. Então eles tão pegando os carries e tão acabando com o joguinho. No último jogo, por exemplo, o controle de grupo da Lissandra, mas a possibilidade do Gragas tirar alguém de posição, tava... No começo do jogo não foi aplicado direitinho. Aí, a partir do momento que a Sivir começou a participar das TFs, chegar com a Ultimate, a Lissandra foi lá, chegou no meio de todo mundo, e o Mal Kai também começou a chegar perto das pessoas, foi o momento que eles começaram a virar o jogo, porque eles estavam perdendo, a Namelys tava fazendo o jogo deles certinho, só que a Namelys não tinha controle de grupo suficiente pra segurar o time da Bad Nerd. E a Poppy não tava suprindo essa necessidade de controle de grupo, e a Kindred, na minha opinião, não foi um pique bom. Depois de ver o jogo, é claro, no começo até parecia, só que ela não conseguiu fazer o jogo dela no mid-late game. No começo do jogo ela conseguiu os stacks, ela conseguiu kills, só que não conseguiu deixar o jogo dela, tipo, forte o suficiente pra... Não ser inútil nas teamfights, o controle de grupo não atrapalhava completamente. E, tipo, tudo atrapalhou a Kindred. Ela tomou o Ultimate, ela não conseguiu tá, e os amigos dela precisavam, tipo, do dano dela, e ela não tava conseguindo aplicar. Então, eu acho que a Kindred foi quem pesou, principalmente nesse jogo. Lembrando que da Bad Nerd também tem canecas e porta-copos, olha só. Compre só uma caneca e seu porta-copo junto. Quanto tá a caneca, Silvão? Fala pra ele aí. A caneca só tava R$25,00. R$25,00 a caneca. Muito barato, muito barato. Muito barato, muito barato. Olha, daqui a pouco tem sorteio, tá? Aurelio do Sol. E vamos fazer uma promoção? Quem pedir caneca hoje ganha um porta-copos? Quem pedir canecas hoje? Hoje? Não. Quem comprar mousepad, vamos fazer de promoção de mousepad. Vamos. Dois mousepads e dezão. Corre lá. Só hoje, hein? Dois mousepads por R$10. Dois lindos mousepads personalizados. Com o que você quiser. A gente pode colocar até a foto da sua mãe pelada nesse mousepad. Peraí, eu vou pegar aqui da sua mãe. Ó, então vamos lá, então. Sem mais delongas, vamos começar com o joguinho. Peraí, 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 peraí. Vamos começar com o joguinho. Você vem? Você vem, Rodrigo, vem. Agora sou eu na narração. Antônio comenta. Vamos lá. Eu estou na narração e vamos para o terceiro jogo dessa grande final. Deixa eu só sair da webcam aqui. Opa, deixa eu sentar. Vamos para o terceiro jogo. Agora que ele aprendeu com o mestre da narração, ele vai tentar fazer alguma coisa. Ah, para. Para. Ô, Thiago, o sorteio vai ser no final do último jogo da final. A gente vai sortear o mousepad e a gente vai decidir como vai ser o sorteio, beleza? Só que fica até o final aí, galera. Quem quiser concorrer. Deixa eu criar a partida. Que erro é isso? Os caras falando parada. Não vai forrer assim. O cara está me dando dor de cabeça. O cara está me dando dor de cabeça. Eu não queria água. Vai lá pegado. Não, vou pegado. Cadê? Cadê? Cadê o pessoal? Cadê o Gandalf? O Gandalf subiu na minha lista. Achei. Nossa, a Joelma está cantando em solo. Não é Dio. Opa, alguém me trouxe no LoL aqui. Se eu ver, pera, é que eu não conheço. É o Tichinha. Certeza. Certo, aí eu vou ter um papo aqui com o Tichinha. Certo, aí eu vou ter um papo aqui com o Tichinha. O que é isso? Nossa, se eu fizer isso é mancada. Opa, cliquei sem querer, velho. Desculpa, cara. Apaga isso aí. Deixa eu só tirar o print isso aqui rapidinho. Foi mal, Silvão. Foi sem querer, cara. Deixa eu só mostrar o que aconteceu aqui que eu cliquei sem querer, cara. Opa, 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 opa. Apaga isso aí, Rodrigo. Pô, foi, deixa eu apaguei já aqui, deixa eu apagar. Não quero apagar. Pera aí, pera aí, pera aí. Exclui. Exclui. Caralho. Aconteceu aqui, opa. Aconteceu, ai caralho, pera aí a publicação. E sumiu a publicação que foi a saquei. Subiu o pônei, não é? Não sei o ordinário. Apagou já, ó. Não sei o ordinário. Pode sair do meu Facebook aí. Tá, vou sair, beleza. Vamos ver aqui agora. Já entrou o pessoal da Names aqui. O pessoal da Names já tá certo. Só falta o pessoal da Badnerd. Imagina o meu que tava de boa, né, até agora a pouco. Nossa, isso é muito desnecessário, isso pra stream, né? Tipo, a gente tá aqui. Nossa, meu cabelo tá... Afs, meu cabelo, afs, meu cabelo. Eu tenho vontade de... Entrar num grupo gay. Ué, bugou? Eu não consigo clicar em assistir. Ah, buga de vez em quando. Você vai ter que sair e ser convidado. Fazendo... Tá foda, Rito, nesse final de semana. Olha. Foda essa vida. Nossa, você vai arriscar tudo o meu chão. Como é que eu tiro a bosta dessa foto aqui? Não, eu sempre ando com a seguridade direito. Você troça. O que você tá fazendo da sua vida, Antônio? É uma foto. Ai, que medo, galera. Medo de palhaço. Deixa eu tentar ver quem assistiu. Aí, agora foi. Ladrão. Vem aí, um relógio. Ladrãozinho. Como faz o problema? Eu não sei colocar relógio. Nossa, você é tão uma bosta mesmo, né? Coloca aí. Não, só... Você é muito incompetente. Não, só quero... Você não merece usar meu relógio. Pode começar. Pode. Pera que bugou. Vixe, pessoal, tudo bugando aí. Normal do spec, né? É, o LOL hoje tá absurdo, né? Até o computador das pessoas tá dando problema. Saiu todo mundo ali. Vai colocar o serjão berranteiro enquanto isso? Acho que não é bom, não. Rolou, que é muito da hora o serjão berranteiro. O que você abre o YouTube? Opa! E essa novinha aí? Não é pro seu bico. Opa! Levando uns free aqui. Cadê meu celular? Deixa eu colocar aqui meu celular. Ah, tá cheio já. Você tá usando como câmera? Aí, acho que agora vai. Vamos ver se agora vai. Aí, se arrumar. Que teto feio. Opa! E iniciamos a terceira partida dessa grande final aqui. De Bad Nerd versus... Nameless. Já o primeiro ban é pra cima. Feito em cima do Graves. Do Antônio 110. Que já mostrou ser um grande jogador de Graves, certo? Não quer deixar jogar de Graves. E todas as partidas pra banir. E aí? E aí do Gandolf, né? Gandolf não vai jogar nem dali. Agora, também no Multimídia não vai jogar também de Leblanc. Dois bans bem direcionados para as equipes. Já do Fizz, Open Armide novamente. Ele que fez uma grande partida com esse Fizz na primeira partida lá contra o Gragas do TFR. Depois de respeito aí, agora é o Tia do Gragas também. Foi usado já nas duas partidas. Já uma vez na Diango e uma vez na Toplane. Vamos ver qual vai ser o último ban agora da equipe da Nameless. Vai aguardando um tempo aí. Vamos ver o que eles vão banir. Enquanto isso... É, e banham o Kindred. Os três junglers Power Farmers foram banidos. Retirados Nidalee, Kindred e Graves. E First Pico no Echo. Acredito que esse Echo vá pra Toplane mesmo. Para o Open Armide. Não, não pode ser real. E vamos ver qual vai ser a volta da equipe da Nameless. E o Echo finalmente aparecendo depois de duas partidas ausentes. Que saudade de ver essa porcaria forte. Foi banido nas duas primeiras partidas. Agora passou. Não foi banido. Só não picaram mesmo. Não, na última partida foi banido. Na segunda foi. Foi banido? Eu acho que foi nas duas, se não me engano. Na primeira eu acho que ele não foi nem picado. Então aí o TFR vai mostrando o seu Maokai. Vamos ver se ele vai trazer mesmo esse campeão. E qual vai ser a volta da equipe da Nameless agora. Uma Toplane com dois Tanks bem fortes. O Maokai tá absurdamente forte nesse patch. E como os três junglers de Power Fire são banidos. O Antônio traz a Elise. Essas duas composições aí. É só o time da Bad Nerd não pegar o Maokai. E um grande foco em cima de junglers, né? Quatro junglers banidos nessa terceira partida. Então, nas duas últimas partidas também, na verdade, foram três junglers banidos. A Nidalee, o Gragas e... Não, o Gragas foi picado. Não, não. A Nidalee, a Elise e o Gragas. Sim, e agora teve ban em quatro junglers aí. Gragas, Nidalee e Kindred. Eu tô impressionado que resolveram banir a Kindred porque até agora... As duas partidas que ela veio, ela não veio tão forte. Ela não mostrou, tipo, tanta força assim. Quem sabe agora a equipe da Nameless não quer trazer uma composição que a Kindred quebre ela. Por isso eles escolheram esse ban. Nunca se sabe, né? Gandalf agora mostra o Mumu. Tem um Maokai e tem uma Elise. Então, é bem provável que falta dela. Trocou. Tá pra calcinha. Tem que tá pra calcinha. Tem que tapar a calcinha. Aí, tampamos a calcinha. Desculpem. Tava mostrando o... As... As skills ali, né? As spells. Isso, o Gandalf agora já traz o seu Mumu, que ele jogou na primeira partida. Jogou muito bem aquela partida de Mumu. Dicas de passagem. E o Raper of Souls agora vai trazer o seu Thresh novamente. Ele que fez uma bela partida de Thresh a última partida. Acertando belas sentenças. Ele que foi, tipo assim, o grande diferencial, eu acho, que nas teamfights, que ele conseguia... Ele vai ser retirado, se transformar em vestidas. Sim, sim, sim. Ele que, antes mesmo de começar a teamfight, ele conseguia fazer ótimos pick-offs. Pegou multimídia, acho que duas vezes na sua sentença e eliminou o multimídia. E, enquanto agora, vamos ver qual vai ser a resposta que a Nenis vai trazer, né? Eu acho que a resposta para esse controle de grupo aqui, o time da... Terrick? Será que vão trazer o Terrick? Primeira vez aqui na minha linha Pixels? Terrick e Karma. Karma para mid lane já foi denunciado, né? Porque tendo esse Terrick, acredito que não há outra lane para ir. E a Karma no mid. Vamos ver. Karma DC, só vai. Eu mostro mid aqui, já trouxe a Karma, se não me engano, a partir de ontem. Sim, na vitória deles com o time da Dynastique. Foi, e ele jogou muito bem com esse campeão. Então, quem sabe, não seja a arma que eles precisavam, a mudança de campeões que eles precisavam. Porque eles estavam trazendo quatro picks que eles não fizeram até agora. E agora mostra o Gurgote novamente, o VP ali, o numeral. Será que vai trazer esse Azir? Vamos ver, né? Azir contra Karma vai sendo... Nossa! Nossa! O cara me cegou com o flash aqui. Azir, Gurgote. Será que ele vai finalmente trazer esse Gurgote? Está querendo tanto trazer aí, já mostrou todas as partidas e até agora não locou. Eu acho que é um pick um pouco complicado de se usar. Ele é forte, mas vamos ver. E locou! E vamos ter o Gurgote a the carry nessa partida. Será que é o Gurgote meio também, que a gente já viu aqui a equipe da Namedes trazendo? É, mas daí ficaria sem ADC o time, né? É. Ah, eles usaram um trash ADC. Ah, mas não tem trash ADC agora, né? E Azir e o suporte, será? Ou seja, vai usar uma Nivea? Quem sabe. Seria bizarro, seria estranho. Seria estranho. Será que o Gurgote finalmente vai trazer a Vayne? Ele que está com a Vayne aberta ali... Para ser bem sincero, no momento eu não estou gostando da composição da Bad Nerd. Eu estou achando que são picks estranhos, principalmente para o meta. Talvez os únicos três picks mesmo que sejam bons, mas dois são realmente bons, sejam o Echo, o Almu e o Azir. O trash ele é sempre confortável, né? Não tem muita surpresa, mas o Gurgote está estranho. O que você está olhando para a foto aí? Deixa eu ver se a foto você tira aí. Vou mandar para todo mundo, seu puta. Nossa, hein? Cara, que bosta, hein? Aí trouxe a Vayne, finalmente o Kiko traz essa Vayne aí, que todo mundo estava esperando. Passou duas vezes aberto, ele não picou. Só que eu acho que para essa composição que eles montaram agora, ela vai ser interessante. Vai ter a proteção do Terk, proteção da Karma, além de ter a linha de frente que proporciona o Malkai e Elise também entrando na backline tentando eliminar... Certamente vai tentar eliminar o Azir, porque mesmo sendo um AD Carry, o Gurgote, ele fica muito tank, com o seu ultimate, ele geralmente ele builda uma build que dá mais vida, mais defesa, com o cutelo negro e a coração congelado. Vamos ver se ele vai trazer essa build ou vai para uma coisa com mais dano mesmo, bruto, mas acredito que não. E enquanto, vamos ver quem que vai... Vamos ver se a Batnerd consegue a terceira vitória e se você conseguir a campeão aqui na Liga Pixels, ou a Nameless consegue dar uma volta por cima e virar essa série que já está 2 a 0 para a equipe da Batnerd. Vou mostrar aqui para vocês as spells. Nada de muito novo, a Karma de TP já é mais comum já, enquanto o Azir vem de barreira. Contra essa Karma, será que vai conseguir? Eu acho um pouco interessante porque a gente não tem Ignite no time da Nameless, então talvez o Ryu tenha sido a melhor escolha. Sim, talvez curar para dar um pouco mais de mobilidade. Ou o Cleanse também, porque tem muito controle de grupo. Sim, o Cleanse seria interessante, não tanto para a Midland, porque ele só vai ter o aprisionado no W da Karma, mas já com o gank da Elise, com o Cazulo e o W do Malkai, o avanço retorcido. Vamos ver o que vai trazer, ele preferiu vir com um pouco mais de proteção com a nossa barreira. Não sei se foi a melhor escolha, vamos só esperar. Vamos falar um pouco de história de Liga Pixels. A Nameless, na final da passada, a Batnerd estava em vantagem e a Nameless foi lá e virou. Agora é MD5, né? É outra história. Outra história. Porém, a Batnerd tem três chances, mas duas chances de derrota, digamos assim, né? E a Nameless é um tudo ou nada, então por isso que eles estão arriscando, estão pegando os campeões que se sentem mais confortáveis para tentar aí a sua primeira vitória. Batnerd é o Gorgoth também, acho muito estranho com essa composição, eu acho. Bem, vamos deixar na mão do numeral, né? A gente criticou a Sivir dele e ele fez aquilo, né? E ele destruiu o jogo de Sivir, vamos ver se com esse Gorgoth consegue acabar com o jogo novamente e lembrando também que pode ser a última partida dessa série. Pode se resolver aqui a Batnerd, que se consagra campeã, enquanto a equipe da Nameless está tentando dar a volta por cima, está tentando voltar. Vamos ver se vai conseguir agora, né? É, a Batnerd está um pouco mordida, digamos assim, na final passada e também perdeu na faixa de grupos, né? A Nameless, que não tinha perdido, estava 100% na Liga Pixels, perdeu duas partidas seguidas. Isso é inédito para eles. Então, pode acontecer aí. O Antônio, ele baixou o Snapchat hoje e ele está se descobrindo no Snapchat. Ele está se deliciando, né? Ele está aprendendo a mexer aqui, mas só que, tipo assim, ele não consegue mexer e ele está descobrindo aqui. Quando ele começar a receber os nudes, então, amigo, aí vai ser o melhor brinquedinho que ele já teve, viu? Quando ele começar a bater a bilolinha no celular, assim, ó. É que o Rodrigo já arrecassou de receber pica, né? Vamos lá, 5 minutos, 5 segundos aqui para iniciar a partida. Vamos colocar aqui na tela do game já. É isso. Vamos embora. Vamos embora para a partida? Simbora! Vamos embora. Como vai rolar esse troço? Simbora. E agora a Nameless vai para tudo ou nada? Ou é tudo ou... É nada. É nada. É. Acho que isso... Eu acho que eles vão até arriscar uma invasão, eu acho, nessa partida. É, eles têm que arriscar essa invasão. Eles têm que arriscar tudo nessa partida. Porque é a partida da vida do campeonato deles. Com a dive idiota, também não adianta. Aí vão acabar perdendo. Mas eles têm uma composição boa para o Invade. Em compensação, a Bad Nerd também tem uma composição boa para a Invade. Eles têm bastante controle de grupo. Só que eu considero... Olha essa VN... Atriz pornô. Delícia. Desculpa. Mas eu considero a comp da... Da... Ou da... Da Nameless muito melhor no early game do que a comp da Bad Nerd. Tudo o que eles precisam nesse jogo para conseguir conquistar a vitória é essa karma funcionar. Essa karma funcionando, eles vão ter pouca, eles vão ter dano, eles vão ter tudo. Tudo o que eles precisam para ir para o cerco das torres, para ir para os objetivos. Porque ela só precisa acertar o que é com o Ultimate. Aí isso vai dar muito dano. E ela tem um belo sustain na lane de mana, principalmente. Então eu considero o jogo nas mãos do Multimídia e da Vayne para o late game. O early game vai ser do Multimídia e o late game vai ser da Vayne e do Kikos. Já em compensação, o Khal Drogo trouxe esse Azir, que é um pique absurdo para o... Ah, já começamos com Pause. Já começamos com Pause. Nossa, sem novidades até agora. Sem muitas novidades. O Khal Drogo, que ele é... Olha, eu vou falar a verdade. Esse jogo está tão excitante, está tão emocionante, que todo mundo levantou esse lugar. Todo mundo levantou. Eu já tenho o costume de narrar de pé mesmo, é pessoal isso. Nossa, e eu perdi isso esse tempo todo. De ver você lá. Pois é, eu já tenho o costume de narrar de pé. Não sei porque parece que... É que você se empolga, aí você vai dar um pulo. Às vezes quando eu bato na mesa aqui. Nossa... Ah, eu já ouvi no stream. É, eu também. Double Q, jogador não sei o que lá. Pois é, né? É... Pode ter um combo legal com esse Urgot e esse Azir, né? Trocando e jogando para trás. Tudo depende de como eles forem encaixar a ult do Gandalf, para ver como eles vão fazer o jogo deles. Porque a ult do Urgot por si só, ela não é tão forte. Lembrando que teve uma mudança, tem alguns pets de atrás aí, que ele além de ultar e reposicionar um jogador da equipe inimiga, ele dá fear nos outros jogadores que estão em volta da ultimate. Então, tudo que eles precisam é de encaixar certinho o Gandalf. E ter o Khal Drogo junto com o Numeral para fazer minha jogada deles. Mas é claro que também tem mais controle de grupo do Echo, tem mais controle de grupo do Trash. Então, o jogo da Bad Nerd está sendo o que nós vimos no último jogo, bastante controle de grupo, bastante iniciação. E o jogo da Nemesis está na deles. Eles estão fazendo um jogo para escalar um pouquinho para o Late Game com a Vayne. Estão fazendo um jogo para o Early Game com a Karma. E com a aceleração do jogo com a Elise. Então, eles dependem de como o Antônio 110 vai encaixar em Elise. Porque o T-Far vai tancar e o Terrick do Sinks, ele vai fazer todo mundo tancar. Então, eu gostei bastante das escolhas da Nemesis. Eles fugiram muito do habitual, do que eles mostraram para a gente nesse campeonato até agora. Só menos o Multimídia e o Kiko que já deu C. É só o Kiko que já mostrou essa Vayne e o Multimídia ele mostrou ontem. Mas, ainda é uma novidade. Então, eu estou bem esperançoso de que, por causa das composições, a Nemesis possa ganhar esse jogo. Se ganhar, a gente tem mais Liga Pixels, tem mais uma partida para a Vaynerg tentar buscar o campeonato. Ou a Nemesis tentar buscar a quinta e última partida decisiva dessa final de Liga Pixels. E perdem se perder dois jogos em seguida. A Nemesis acabou, a Nemesis sabe disso. Acabou de perder duas em seguida. E voltamos para o jogo. Vamos ver como vai ser esse early game, se vai ter invasão de algum dos times. Enquanto a equipe da Nemesis vai demonstrando querer invadir pela parte do bot. Já vão pingando ali a parte da bot lane. E a equipe da Badnerd vai querer invadir também pela parte do bot. Ou não, vai só defender as entradas da jungle mesmo. Está rolando uma sinalização ali na top lane. Sim. Vão querer, parece que só defender as entradas da jungle. Enquanto isso, a equipe da Badnerd parece que vai tentar buscar uma alienação nessa bot lane. Eles estão dando a volta. O Mujá viu todo mundo chegando. Está sozinho ali o Gandalf. Coloca o Ard. Errou o ultimate. Ultimate não. Ui. Acaba errando o stun ali, o jogador Sink. Se ele tivesse jogado um pouquinho mais para a direita, teria instado o Gandalf. Teria se ficado em apuros. Eu acho que provável que o Gandalf ia gastar o flash para se posicionar. Mas salvou até o flash do menino. Só que eu acho que o que faltou foi o ultimate ter usado o Q com o buff dele. Porque daí ia dar slow no Gandalf. Então, talvez fosse possível eles pegarem esse abate. Sim. Agora vai se mandando para a top lane ali o Antonio junto com o TFR. Parece que vai iniciar ali o seu farm pelo top. Enquanto isso, nada de diferente. O pessoal ali, o TFR tenta botar uma Ard ali. Acaba recebendo um pouco de dano do Khal Drogo. Bem, não tivemos uma... Eu achei que ia ter uma invasão. Foi quase. Foi quase. O Gandalf acabou vendo ali todo mundo da Nameless e... Com o Sinks errando ali seu stun, acabou apenas recuando. Agora a pergunta é... A composição da Badnerd é para matar o campeonato? Vamos ver, né? Será que o VP só quis trazer ali o seu Urgot porque ele gosta muito do campeão? Ou será que ele sabe jogar demais com esse campeão? Ah, eu acho que um cara que tem um nível de mestre deve saber jogar com tudo. Eu não acho que ele seja só de bonito porque ele tenha trazido o Urgot. Mas o Urgot não é um campeão ruim. Nem fraco. Ele só é difícil de ser utilizado e encaixado em composições. Porque ele é um D-Carry que tem que chegar próximo. Hum, vai para cima ali o Sinks. Consegue se stunar, mas o Sentença encaixado pelo Reaper. Causa muito dano para cima do Kiko, mas consegue parar essa investida o jogador Sinks. E olha só o dano que o Open Our Mind causa para cima do T-Far. Ele que vai receber muita pressão nesse early game para esse Echo. Enquanto isso, dá... Nossa, vai para cima, o Serec da gratilinação. Nossa, acaba tancando o Rit da Torre. E recuando o jogador T-Far. Vai ter que ir para a base. Se ele ficar ali, vai acabar sendo eliminado. Olha só que dano. Já sofreu o Kiko por esse Urgot. É a primeira vez que o Open Our Mind consegue uma vantagem no início. É... Nas duas partidas ele sofreu bastante, mas depois conseguiu recuperação. Nossa, vai para cima ali o Open Our Mind causa bastante dano para cima do T-Far. Está sofrendo demais esse Malokai nessa top lane. Olha só, tenta ali a Sentença. O jogador Reaper, mas não consegue encaixar. O pessoal está muito bravo nessa partida. Todo mundo tentando investir ali. O Open Our Mind tentando investir toda hora para cima do T-Far. Na bot lane ali, os dois tentando iniciação, mas ninguém consegue nada. E olha só o Gank para cima do Multimídia. Gondol ficava forçando o Flash do Multimídia e sai com vida, mas troca o do seu Flash. Enquanto ele vai tentar listunar o Syncs, mas acaba errando ali. Pega o... O não sei o que é lá de Noxus ali. O E do Urgot. Como que é o nome do E do Urgot? Esqueci. Nossa. Ah, não sei. Ah, não sei. Quem se importa com o Urgot? É, quem joga de Urgot? Quem joga de Urgot? Quem joga de Urgot? O VP. Numeral. 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 A Deli consegue um stun para cima do Reaper, mas não tem o follow-up do Kiko. Porque ele já está... Nossa. Tentou a... Está chegando o Antônio, esse 10. Vai ser... Foi stunado já o Reaper. Vai ser... Garantilização, vai para quem fica. Estunado novamente pelo jogador Syncs. Vai ser de First Blood para o Antônio. Enquanto isso, já chega o TP do Open Our Mind. Muito bem, não sei o casado, mas sai vivo o Kiko com nada de life. Vai ser stunado ali o Open Our Mind. Vamos ver para quem fica a eliminação. Fica para o Multimídia com o seu TP. Gastou o TP do Open Our Mind. Gastou o TP do Multimídia. Gastou o TP do Tiafar. E duas eliminações para a equipe da Nemlis contra a Badnerd. Nossa. E chegou meio torto ali o Open Our Mind nesse TP. Chegou para ser eliminado. Bela iniciação ali do Reaper. Mas chegou o Antônio para ajudar ali a equipe da Nemlis. E foi uma bela chegada da... Nossa, o Tiafar fechando o numeral. Vamos ver se ele vai conseguir a eliminação para cima dele. Já vai antevistar o Kiko. Vai ganhar a eliminação para cima dele. E mais uma eliminação para a Nemlis. Enquanto isso, teve um gank dali do Gandolf... Perdão. Do Antônio para cima do Caldrogo. E o Tiafar continua ali tentando alguma coisa ali. Mas não... Ele estava querendo dar recal, mas o Amombo chegou. Olha o Gandolf chega ali para atrapalhar o recal da equipe da Nemlis. Mas acabou ficando por isso mesmo. E já consegue uma vantagem de um Kai 200 de gold já. Nesse early game a equipe da Nemlis. Mas é aquela coisa, né? Na partida passada eles também começaram com vantagem. Vamos ver se agora consegue manter essa vantagem, né? Mas ficou ocorrendo por causa da chegada do Amombo em 110 que chegou muito bem. E pegou desprevenido na bot lane do time da Badnerd. Sim, tentou a iniciação ali da Badnerd. Mas não sabia, não tinha visão da jungle ali. Sim, o meu principal problema é que o Eugot não tem dano no early game. Ele não ia conseguir matar os inimigos. Ele tem que começar com a Kagota e acaba perdendo muito em dano por causa disso. Sim, sim, sim. Mas também uma coisa importante que aconteceu foi que o Open Your Mind errou. O que é dele? No jogador Kikosu. E não conseguiu matar o Kikosu. Saiu vivo, voltou para TF e pegou outra kill. Em cima de um jogador Kikosu. Sim. E o jogo agora... Eu não sei se eles deviam ter quebrado. Nossa, vai chegando ali o Antônio em 110. Olha o ganho aqui para cima do Upper Mind. Já foi... Já levou o Cazula, usou o seu campo ali para tentar retornar os jogadores. Vamos ver se consegue... Hum, acabou saindo do campo. Se ele tivesse ficado mais um segundo dentro do campo, ele teria retornado os dois jogadores. E talvez teria até saído com vida. Eu acho pouco provável porque ele ainda tinha o Rapel. Sim, mas... Talvez... Consegui pelo menos ter tentado a eliminação em cima de algum dos dois jogadores. Eu acho que a eliminação ele não conseguia, mas pelo menos saí vivo ele teria conseguido porque ele ainda tinha a Flecha. É, foi para cima ali do TFR, acabou chegando. E o Antônio está conseguindo atrapalhar em todas as lanes ali. Olha o ganho aqui do Ganouco. Foi para cima, ótima sentença para cima do Sinks ali. Causa bastante dano para cima desse suporte. O Sinks vai acabar sendo eliminado. Vamos ver para quem fica ali na ação. Vamos ver. Vai ganhar a eliminação, o numeral. E chegava o Multimídia ali, mas acabou recuando. Olha só, o Multimídia vai dar de cara com... Hum, está sendo fechado ali o Multimídia. Está dentro da jungle da equipe da Badnerd, mas ninguém está vendo ele. Será que vão desistir do Multimídia? Será que ele vai querer se matar para a torre ou vai tentar dar recalme mesmo? Vai para cima ali dele. O jogador Upper Mind por cima do TFR. Já causou bastante dano já. Mas devolveu muito bem o TFR. Vamos ver se consegue a eliminação. Está sem mano do TFR. Tem mais o Upper Mind. Só que... Nossa, o Ultimate para recuperar um pouco de life o Upper Mind. Vamos ver se consegue a eliminação. Belo flash até a far, mas... Será que vai ter eliminação? Mas ninguém conseguiu matar ninguém. Acabou que foi só uma troca ali de tapas. E os dois saíram com vida. E a Karma também saiu viva. Sim, deu o recalme. Deu o recalme ali. A equipe da Nameless acaba desistindo da eliminação ali. Que jogada, né? Que jogada, né? Hum, o Antônio está chegando ali para cima do Upper Mind. Não vai ter como sair com vida. E mais uma eliminação ali do Antônio 110. Para cima dessa top lane. O Antônio está em todo lugar, né? Está na top, está assado. É, ele está atrapalhando em todos os lugares. Está atrapalhando. Está fazendo a jungle ali. Mas agora a equipe da Bad Nerd vai aparecer. Vai querer garantir o dragão ali. Vai chegar o quadrogo para ajudar. Enquanto isso, a bot lane dá. A equipe da Nameless tenta atrapalhar ali. Causou um pouco de dano ali. Já consegue... Nossa, acaba errando ali a sentença. O jogador Reaper parece que vai ter luto ali. Opa, parece que bugou. Bugou um pouco, né? Bugou um pouco aqui. Mas double kill, tá fine. Double kill do Kiko. Mas bugou demais. Rapaz, bugou o mod spec aqui. Teve um problema aqui. Bugou o mod spec. Perdeu ali. Mas foi double kill do Kiko. O hole, duas kills e uma assistência, né? E foi o... O time de... Nossa, olha o dive para cima do Reaper. Muita danção causada. Olha quem ganha a ultiminação. Mais um aqui para o Kiko. Sai ali no rapelo. Estava atancando o Antônio. Belo dive executado pela equipe da Bad Nerd. Vamos garantir uma torre. Muita vantagem já para a equipe deles. Vamos ver se eles conseguem. Essa jogada aí 4.1 eu chamo de Gang Bang. Eu vejo uma vez 4.03 e eu vejo isso como bug. O meu time da Bad Nerd agora vai ter que correr muito atrás desse prejuízo. Então dá 4 kills para ver. E o Kiko ali deu um recado no famoso desespect, né? Na cara ali do numeral. É, eu não sei, né? A gente estava falando do Gorgoth, mas não conseguiu encaixar, né? Até agora, né? Esse é o momento. Enquanto, antes de negociar, ele não vai conseguir conseguir. Vamos ver se vai conseguir responder a equipe da... Tipo, a resposta da Viagem Nerd vai ser em cima das TFs. Eles precisam que o Kildrogo farne, eles precisam que o Gorgoth consiga iniciar boas TFs. E para o Kildrogo conseguir dar um follow up e para o Open Arnard também encartar o controle do grupo dele. Daí eles vão usar o Urgot. Só que antes disso, o Urgot não tem que ficar. Ele não vai conseguir pegar alguém, usar a poção, fazer toda aquela jogada que ele tá no Kildrogo. Mas, se ele necessita, olha só o Kildrogo. É, mas agora já no top end fica mais equilibrada essa troca. Porque o TFR já fechou ali o seu capuz de espectro. E já consegue tankar bastante o dano que o Upper Might causou. E, enquanto isso, o Upper Might também fez mesmo... Tipo, partiu para a mesma itemização. Consegue agora os dois ter uma troca mais... Menos dolorosa, digamos assim. Enquanto isso... E no farm, o Upper Might vai vencendo. No mid lane ele tá totalmente empatado. Na bot lane, mesmo com o Kiko pegando 4 eliminações, ele vai, tipo... Tomando um pouco de... Out farm ali pro numeral. Que tá com 78 a 66 de farm. Quatro kills, contei assistências. O que esse farm pra ele é fichinha, é nada. É nada, daqui a pouco ele já recupera. Aperta a X. Nossa. Mil e duzentos de vantagem. Mil e duzentos de vantagem de gold para o Kiko já. Se a Vayne precisa de um late game forte, já foi adiantado. Não, se ele precisava de alguma coisa na frente, fosse com Deus pra não sofrer na mão dele, ele já conseguiu... Em dobro. Olha só, o Khal Drogo causa bastante dano pra cima do multimídia, já. Pra cima, pra cima, a... O Gandalf tá só, vai fazendo o trabalho de tirar essas wards aí, pra tentar ganhar um pouco de vida pra poder fazer os seus ganks. Mas, tá difícil a vida dele nessa partida, tá um pouco difícil. Nossa, o Kiko já vai pra cima desse Gandalf, vamos ver se vai... E a Karma pode descer. Hum, parece que vai tentar fechar ali, e o Khal Drogo tá com a... O Khal Drogo tá dominando essa mid lane, não tem como ele passar por ali. Olha só, vai causar mais um pouquinho de dano ali pro multimídia. Porque essa top lane ali agora é só no farm mesmo, os dois já tão bem resistentes já. Não vai conseguir... Um vai conseguir eliminar o outro, acredito eu. E enquanto isso, o... O Antônio ali vai, parece que ele engancar o... O Khal Drogo, mas... O Reaper tá ali pra ajudar. Acabei desistindo, só pra puxar essa mid lane mesmo. E o Sinks vai te direcionando pra querer a top lane, será que ele vai querer forçar... Ele e o Kiko vão querer forçar essa torre, será? Ó, daqui a pouco tem Dragon, né, a Bad Nerd conquistou o Dragon. É, no objetivo, que a Bad Nerd conquistou, né. Sim. E é uma aqui, foi pouco. Mas, por exemplo, a Nemus, de novo, né, tem bastante kill, mas não reverte, não tem grandes vantagens. Ela tá com uma torre na frente. Nemus, e se poderia, 9 ou 8 kills na frente, como foi ali, A luta, poderia ter levado essa torre da mid lane mesmo, com mais facilidade. Mas agora, é esperar esse segundo Dragon aí. Qual o Dragon vai ser, a gente não sabe, né. A gente vai fazer a rotação no top, porque ele vai ser alto. Doar alto. Acabou não encaixando ali o Stun, o Sinks. Mas parece que eles vão querer mesmo focar essa torre da top lane aí. Já causa muito dano, Kiko, já pra cima do Upper Mind. Já vem mostrando que tá forte, já. Vamos ver o que eles vão focar agora. Vai chegando o Antônio ali também, pra ajudar nessa top lane. Vamos ver se é só levar a torre mesmo ali, ou focar esse arauto. Vamos ver o que eles vão escolher ali. Não, vai ter arauto. Acabei errando ali o Kazulo pra cima do Khal Drogo. Ele tava no Reaper ali. Enquanto isso, na bot lane, o Gandalf tá jogando contra o Chifar ali. Tá ligando que o Chifar tá dando. O Chifar acaba tancando um hit da torre. Enquanto isso, a equipe da Nameless já vai focando nesse arauto. Vai garantir já o buff pra um dos jogadores da sua equipe. Fica pro Kiko ali. Nossa, nossa. E o Khal Drogo já tomou um pouco de dano na mid lane. Eles vão querer mesmo focar essa torre da top lane. Já chegou ali o Umeral pra defender. O Thresh também já tá chegando ali. O Reaper. Não vão querer trocar a torre, mas sim vão querer segurar. Isso, mas eles caminham pelo Drago. Já vai fazendo ali a Limp. Já vai o Dump. O Gandalf não quer deixar isso barato, né? Não quer deixar o Drago. Olha só o Gandalf sendo pego com o Chifar. Vai ser ensinado pelo Multimedia também. Já causou muito dano. Acaba gastando o Ultimate. Seu Flash, será que vai conseguir sair com vida? Vamos ver. E acaba saindo ali. Chegou o Khal Drogo pra ajudar ele. E consegue sair com vida o jogador Gandalf. A custa do seu Flash e o Ultimate, né? Acho que agora que o Dragão... Agora que o Gandalf gastou o Flash e o Ultimate, teve que ir pra base. Vai ser Dragão para a Nameless. Já começa a... Já inicia esse barão aí. Notou a necessidade de Chifar só. Fazendo com facilidade. Chegou o Multimedia pra ajudar agora. Enquanto isso, na top lane, uma troca ali de Fire mesmo. Ninguém agressivando ninguém. Agora, o Dragão de Terra para a equipe da Nameless. Muito bom pra Nameless esse Dragão, porque já tá com um pouco de vantagem já contra a equipe da Badnerd. Esse Dragão deixa a leva de Torres bem mais fácil. E... E é isso aí. E ele consegue... E ele consegue... E ele consegue essa vantagem. A Nameless consegue... Começar a colocar aquele ritmo. Aquele... Aquele ritmo... Opa, pera aí que o Gandalf tentou um gank aqui pra cima do Sinks. Já foi insunado. Agora, ele recebe o teammate do numeral. Gastou o teammate. Vai ficar inovinerável. Agora chega o Galdrogo. Reposiciona o Kiko. Olha só, o Sinks já foi eliminado pelo Gandalf. Chega o T-Fire, vem todo mundo. Garante a invitação pra cima do Galdrogo. Enquanto isso, aqui na botlane, na parte de baixo, vai tendo ali a luta do Gandalf contra todo mundo. É eliminado pelo Antônio. Ótimo sentença encaixada pelo Reposicion do T-Fire. Vai garantir a invitação pra cima dele. Ele gasta o Flash, sai com vida. Chega o Antônio, acerta a ótima... Ótimo casulo. Depois chega e garante a invitação o Multimídia pra cima desse Urgot. Ótimo fight. Encaixada pela equipe da Nameless garantindo um Ace. Enquanto só foi tido nenhuma eliminação para a equipe da Badnerd. Que linda luta. E já agora já está se instalando um passeio pra equipe da Nameless. E que casulo do Antônio 110 direto pelo Flash do Reaper of Souls que pra mim ele flashou depois do casulo do Antônio 110 diretamente no momento. No lugar que o casulo do Antônio 110. Então na verdade ele errou um Flash muito feio. muito feio. E talvez ele pudesse ajudar o seu time a sair vivo dessa situação mas... Belíssima resposta do time da Nameless e a inserção toda foi do time da Badnerd. Sim. E deu errado. O Synth tomou todo o controle de grupo possível de tomar e mesmo assim saiu vivo. Com o ultimate. Pouco roubada, né? Não. Pouco roubada. Quase nada. Pouco roubada. Quase nada. Ele que segurou o time da Badnerd deu tempo de chegar o T4 e o Multimídia no TP e virou totalmente a luta. E agora o Gandalf não percebeu uma ward ali. Agora acaba de ver. Vai quebrar. E o Baron em dois minutos. Já não aparece o controle do Baron ali. Já nasceu o primeiro Baron mas acho que não vai ser o foco agora nesse early game. Ah, mas se é a Delice vs. Baron... Mas a Nameless agora já também já mostra que tá ali que não tá assistindo o título ainda, né? E não tá feliz. E tá fazendo uma partida excepcional. 14x2 nos abates. Mas será que há... Quase 7... Mais de 7k de vantagem no ouro. Já garantiu o primeiro dragão da terra. Aham... Vamos ver agora. 2x2 a 0. Karma de precisava de um early game muito forte. Tá com o early game muito, muito bom. Nossa, o T4 tá ali fora de posição. Chegou ali o jogador Sinks pra ajudar ele e acabou errando ali a sentença do Reaper. Se acerta a sentença, acho que seria eliminado o jogador do T4, hein? Olha só esse ser... Nossa, que dano causado pelo Multimidia mas obrigou já o Khal Drogo voltar pra base. Enquanto isso, chega ali todo mundo ali da Nemlis nesse cerco e o Khal Drogo forçado a voltar pra base só com o Q da Multimidia. Só o Q só. É mole pra você? Foi... doeu um pouquinho mas eu acho que essa torre ainda não vai cair. Ali mais um Q do Multimidia. Agora pegou ali só o Open Air Mind mas machucou um pouquinho só que ele já tá bem resistente. Quando ele ligar buildou bastante a essência mágica já. Vamos ver agora. E a Nemlis acaba recuando desistindo essa torre do midlane. Tentou levar ali com o cerco mas não conseguiu. Agora o Antoine tá ali tentou a sentença pelo Reaper mas acaba passando no vazio. E agora vira o cerco. Agora é a Bad Nerd que tenta fazer cerco na torre do midlane da equipe da Nemlis. O Randolph chega ali vai que atira na visão da equipe da Nemlis. Enquanto isso o Open Air Mind fica ali tentando dominar essa visão ali. E a Nemlis precisa converter essas kills em algum tipo de objetivo porque o late game não é deles. O late game é completamente do time da Bad Nerd. Eles precisam acelerar esse jogo a favor deles levar os objetivos fazer os dragons até o Paras que é possível e levar logo porque... Nossa... Olha só... tentou o Stanley o Sinx aberrando. O Kiko estava atacando a torre já levou muito dano. Agora a iniciação do Khal Drogo ótimo ultimate do Khal Drogo fechando todo mundo ali. Chegando agora o TP de todo mundo. Vamos ver que ele vai a ventilação. Bastante que ele está sendo causado. Vamos ver ali o Gandolf sai ali da iniciação. Volta no ultimate o Open Air Mind. Morre já o Sinx. Agora o Kiko vai para cima ali acaba atacando a torre. É neutralizado. e fica melhor essa fight para a equipe da Bad Nerd. Ele recebeu o teammate agora do do numeral o o o o tf e Double kill para o Khal Drogo. Se pega essa aí na testa. Eu acho que o Khal Drogo morreu. E tentou ali divear ali um dive meio torto a equipe da Nemlis entregou essa fight para a equipe da Bad Nerd. Assim não. Esse dive deu errado justamente para fazer o controle do grupo do time da Bad Nerd. É muito controle. Antônio o Antônio acabou de falar né se a Nemlis não consegue começar a acelerar esse jogo o que vai acontecer? Ó, é uma vantagem de 6.000, 7.000 de gold, já diminuiu pra 4.300. Então, é uma questão de tempo pro time da Bad Nerd crescer. Sabe o que eu senti aí? Eu senti que a Namelys tá se sentindo muito superior já nessa parte da partida e tá tentando uns dives meio... Tentou um dive muito estranho. Talvez, na verdade, o que tem acontecido foi que eles quiseram acelerar uma coisa que não era pra ter feito agora. Se eles só fizessem a pressão na torre, eles iam levar esse dive tranquilamente, não iam ter dado 4 kills pro seu adversário. Apesar de que ele teve muito tranquilo, mas não é tanta diferença assim, não faz a jogada ter sido menos pior. Na SESA FIGHT eu acho que não morreu ninguém da Bad Nerd. Na Bad Nerd morreu uma pessoa só. Acho que não morreu ninguém, né? Morreu em 1 só, eu acho. Tava 14 já na hora. Tava 14 a 2, verdade. Tô morrendo em game. Há, já é bem. Então pior ainda. Eles fizeram um dive pra dar duas kills pro Azir. Só isso. Double kill do Azir. E duas kills pro Azir. Ele que precisava crescer já, o Azir ja. Já finalizou um e... dois itens. Já finalizou seus Itens Core ali ali? A He Laie... E se fizer os Ones então, que agora dá até Cudown Reduction, então... o jogo tá... Ainda tá nas mãos dele aqui. Mas se ele não roubar em cuidado, é bem provável que a Beto Nerdy consiga entrar em jogo e aí, meu amigo, aí complica. Porque tem um Azir e tem um... Tem um... Urgot. Um Amumu. Urgot é um Amumu. Um Amumu entrar no ATF é um abraço. São 3, 4 pessoas paradas se ele fizer a jogada direitinho. E mais a ult do Urgot que vai dar Fear. Então, tem que prestar atenção no que eles vão fazer de agora em diante. Tem que tomar cuidado com esse dive. E eu acho que eles não vão voltar da base, foi provável. Só que a impressão que deu nessa jogada é que eles estão preocupados em finalizar o jogo logo e fechar o jogo logo. Eles acreditaram que eles tinham vantagem pra fazer esse dive. Eles acreditaram que não ia dar ruim. E eles não contam com isso. Ficou bem comprovável. Porque o jogador Caldron me deu um ultimate que empurrou 3 pessoas. E esse ultimate dele foi o que garantiu, em parte, a vitória desse gol. Porque tirar 3 pessoas de perto das pessoas que você não quer que morra no seu time, é uma vantagem muito grande. E 3 pessoas fora de posição, pra o Azir, é maravilhoso. Os caras estavam tentando. Opa, esse momento aí, só que o Antônio acertou um belo kazoo ali. Mas agora chega o Gandolf pra cima dele. Faz bastante dano já, já usa seu handwind pra talentidão. Mas acaba não tendo dano suficiente, nem follow-up da equipe da Badnerd pra cima do Antônio. Eu acho que o que faltou foi, na verdade, o AD6 tá próximo. Hum, acaba não encaixando a sentença ali, o Reaper. E o Gandolf pra cima, acerta um ultimate em 3 jogadores. Agora chega ali o resto do time. Enquanto isso, o Kiko tá batendo sozinho lá. Vai ganhar a inclinação já em cima do Gandolf. Chega o Caldron, ótimo ultimate dele. Reposicionando o Tiafar junto com o Sinks. Enquanto isso, o double kill do Kiko. Vai bater o Leevee nessa fight. Acerta ali um ótimo instante já o Sinks. Mais uma ilinação para a equipe da Nemelis. Chega ali o Tiafar também nessa tower. E vão garantir só essa torre ali da mid lane. Chega o Khal Drogo ali, causa muito dano pra cima do Tiafar. Mas ele é um... é o tank. Não tem como eliminar ali só com o Khal Drogo. Acerta uma ótima casula ali o jogador Antônio. Mas não vai ter follow-up. E garante duas torres da equipe da Nemelis nessa mid lane. Caia a torre tier 1. Caia a torre tier 2. Ótima luta da deles. O Kiko fez... lutou muito bem. Bateu livre a fight toda. E a equipe da Nemelis parece que queria focar esse barão. E essa TF foi justamente o oposto que aconteceu naquela jogada do Dive. A Gandolfi acreditou que o time dele ia ter follow-up e ia ter dano. E não teve. Então, olha uma notagem. Vai ser eliminado o Ripper. Vamos ver pra quem fica ali na ação. Belo... Belo... Bela trap da equipe da Nemelis ali. Enquanto isso, o Opermite tenta sair ali. Vai todo mundo pra cima dele. Mas consegue sair ali. O Antônio tá bem liado já. Não vai partir pra cima dele. E uma pessoa da... Da... Da Badnerd. Dando seus checks aí estranhos. Vamos ver se... É, mas atrasou, né? Pelo menos o... Não fizeram o barão. Não fizeram o barão. Já compensou. Mas aqui por não fazer o barão, já é alguma coisa. Mesmo que aqui eu tenha ficado com o Maokai. Maokai Tank é... Maokai Tank, né? É. Ele que já tem ali... Seu... 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 Espírito espiritual e seu coração congelado. E vai fazer mais a essência mágica. E ele... Já é o... Opa, parece que o Multimedia caiu. Pause. Vai ser um pause ali pra equipe da Names. Já voltou, já. O Tia Fire também caiu. Como é? Não vai cair, não. Quem caiu foi o Tia Fire. Vai cair você também, não, Antônio. Opa. Será que o Tia Fire e o Multimedia sempre jogam na mesma casa? Eles sempre caem juntos quando eles caem? Pode ser, né? Toda parte. Eu acho que sim. Acho que tem pilato. Imagina. Não sei lá. Toda partida eles caem juntos? Será que eles estão numa Game House? Não, não. E já tem ele que fala na House. O Invocador foi reconectado. O Invocador foi reconectado. Bem, daqui a pouco tem sorteio, Rodrigo. Vamos falar do sorteio. É, daqui a pouco tem sorteio. Ou não, né? Depende, né? Ou não, né? Depende, eu acho que vai se demorar um pouquinho mais o sorteio, viu? Será que vai ter vitória da Namelys? Vamos ver, eu acho que sim. Será que vai ser de virada de novo nessa final? Olha, tudo acontece, né? Igual eu falei, vamos relembrar a história, né? E a Namelys, até agora vai repetindo ou não? Uma vitória só, né? Ainda não acabou o jogo também. Porque a Bad Nerd mostra que consegue brigar. Sim. Vamos esperar agora aí o final da partida. Vamos ver se vai retornar já do pause aí. Vamos falar um pouco da vantagem de ouro aqui entre as lanes. Na top lane, uma vantagem um pouco bem. Uma vantagem boa já para o jogador ter a fire. Cerca de 2k ali. 2k não, é 1.100 de ouro. Perdão, eu pensei que tinha visto, eu vi um 6 ali. Perdão. Não é assim que ficaria 2k, Rodrigo? Não, 6 e 300, você pode... Cerca de 2k. Cerca de 1.100 de ouro. Quanto na Diangle, 2k. Olha, ele sabe fazer conta, mas está errado de novo. 1.300. Isso porque fez engenharia. Futuros engenheiros desse país. Desse país. O cara está me tirando. Eu não deixo com a minha casa na mão desse. Esse é um bado, hein? E na Midlane, cerca de 1k. Isso, é, hein? Não, 1k é 75, mais ou menos. Isso é um sombra QT2, não? Não. É... Na... No Encerro de Cares. Vai, você consegue. Não, eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada, não. Eu vou deixar vocês falarem do ano. 2.900 de gold de vantagem, ó. 1.000 de gold de vantagem no suporte. Tem certeza? É 9.930, que tal. Olha só, voltou. E voltando para a partida. Será que não, Fé? Não só estava de grito. Para as pessoas que quiserem construir sua casa, eu só tenho dinheiro aqui do meu lado. Entendeu? Sou o melhor calculador desse país. Ah, eu escolhi o Manos, não posso falar nada. Será que vão tentar o Barão agora, a equipe da Nameless? Já garante, vocês geram um gauge ali. Já dominou toda a visão de volta desse Barão. Enquanto isso, a Badnerd vai puxando aquela Midlane ali. Vamos tentar outro bait ali, a equipe da Nameless. Será que vai cair de novo a equipe da Badnerd? Gandolf já bota o Ard ali. Vai dar o face check e vai cair novamente no bait. Já foi ali estonado a equipe da. O upper card entra no meio todo mundo. Graças ao teammate para se reposicionar. Enquanto isso, vai jogando a fight aqui para a parte de cima. Ótima ultimate do Khal Drogo junto do Gandolf, mas acabou sendo eliminado. Estou sendo morto ali pelo Kiko. Kiko está batendo free de novo nessa teamfight. Garante já mais uma ininação junto do... Do, 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 do Antônio 10. E triple kill para o Kiko. Será que vai tentar o... O GG já? Acho que não, hein? Acho que não dá, não. 27 minutos do jogo. Vamos ver. Uma boa wave chegando. Eles levam um inibidor e talvez uma T... Uma torre. Talvez uma torre. Vamos ver se eles vão tentar. Vamos ver qual vai ser o foco da equipe da Lemmy já. Talvez eles tenham a chance. Já levam ali a... Já vão levando a primeira torre ali. Mostrar a socialidade. Já levam esse inibidor. Doze... Um segundo para o Khal Drogo voltar. Eles levam o inibidor e vão em direção desse barão. Será que eles vão tentar o barão ali? A equipe da Badnerd vai contestar. Sim, que estão lá. Só que ele cura bastante com essa passiva. Ele tem cura a cada... O que eles vão fazer? Ele tem cura a cada um segundo com a passiva. Não tem como dar. A Badnerd entregou o barão. Não tem como contestar. Está muito mais forte que o da Nemliss. Tem que puxar essas waves. E o barão de graça para a equipe da Nemliss. Dei 11.8% de vantagem. Vai dar um drago para o time da Badnerd. Que não vai fazer tanta diferença no momento. Apesar de ser um jogo bom para os tempos deles. Eu acho que o jogo, no momento, está indo muito, muito, muito mesmo. Vim para o time da Namliss. Eles estão com uma composição que funcionou muito bem. E eu acho que o Namliss não fez o nome dele. E principalmente, eu acho que o pior pick até agora foi o Nugot. Não funcionou. Não encadilou. Está atrapalhando demais o time dele. Porque ele não está com dano. Ele não está conseguindo usar o ultimate dele em prol do time. E ele não está conseguindo ficar em um bom posicionamento. O controle de grupo que traz a Karma, a Elise, o Carrick e o Mal'Kai. Está indo vindo eles a jogar. Ele não está conseguindo jogar. Então, o disparado, o pior pick do jogo, vai para o Urgot. Do jogador numeral. E o melhor jogador da Badmerd, no momento, vai ser o Open Your Mind. Porque ele não está fazendo uma fronteira interessante. Porém, ele não está conseguindo pancar uma Vayne com 9 kills. Ele já fechou 3 itens, sem contar a bota. O cara já está muito na frente. Está um monstro. Está um monstro. E ele não optou por fazer a nova Guinsoo. Geralmente, o jogador de Vayne está optando por fazer a nova Guinsoo. Ele optou por fazer a build mais antiga mesmo da Vayne. Então, eu tenho necessidade para arriscar. Fazer o normal para funcionar. Então, não sei. Nossa, o Jafar ali já vai tankando bastante ali os soldados e o jogador Faldroger. Já vamos querer focar essa torre da botlane. Enquanto isso, o Clear Rave da Badnerd está sendo bom, está funcionando. Enquanto isso, a midlane, o Super Mini já está entrando lá e batendo na torre do Nex. A gente teve que reposicionar o Upper Mind para conseguir defender aquela torre. Parece que vai ter iniciação, será, da equipe da Badnerd. A fire foi puxada pelo jogador Reaper, mas conseguiu se reposicionar com a velocidade de movimento da Karma. Multimídia acertou um Q, bufado pela ult e tirou 70% da life do calcão. Olha isso! Só teve que ser forçado a voltar à base. Multimídia causando muito dano com seus pokés. Ah, é um pouco logênico! Nossa! Ele estava com mais de meia life e foi eliminado com um Q. Que champion idiota! Que dano ridículo! Aí, para quem falou que o Karma não dava dano... Ah, agora você pode esquecer e usar nas ranas aqui de nível. Esquece! Agora não tem como segurar. Nossa! O Gandalf foi atribuído no mundo, o Balot está sendo estourado. O Kaldrogo tenta reposicionar todo mundo ali. O Kaldrogo vai ser eliminado pelo Kiko. Muito dançado acasado, mais avaliação para ele. E volta no teamate ali, o Echo. Multimídia está junto com ele ali. Vai acabar sendo eliminado, será, pelo Upper Mind. Neutralizado pelo Upper Mind. O Teafar já usa o seu avanço de torcida em cima do Gandalf. Vai ser eliminado também. E o Kiko está no meio de todo mundo ali. Gasta sua bandana. Vai tentar ir mais eliminação. Acaba errando o hit básico ali para cima deles. Enquanto isso, vai tancando a base, a equipe da Nemesis. Enquanto isso, a equipe da Nemesis está ali só tentando dar o GG. E GG para a equipe da Nemesis. O Kiko deixou todo mundo brigando lá e ficou... Ah, vou bater no Nex aqui. Deixa eu esquecer se batendo aí. Eu vou focar o Nex, vou levar a partida. Porque eu sou uma venta e dada, eu posso. E é um jogo que mostrou piques diferentes. Um jogo que mostrou piques diferentes da Nemesis. Eles fizeram o jogo dele, do Air Game. Eles fizeram o que eles precisavam para crescer esse jogo. Eles precisavam muito que essa karma desse dano. E olha a quantidade de dano que ele e a Vayne causaram. Os dois juntos deram tipo 45 mil de dano, mais ou menos. Juntando todos os campeões do time da Bad Nerd, eu acho que não dá essa quantidade de dano. Então, o pique de karma acabou se surpreendendo. Principalmente, ficou evidente o dano dele naquela jogada em cima do Urgot, que ele simplesmente eliminou com dois pouques. Um bufado pela ult. E a jogada que, pra mim, diferenciou, fez esse jogo encaminhar corretamente pra Nemesis, foi aquela quantidade de TP no bot, que deu 4 kills pro time da Nemesis. Eles pegaram uma vantagem absurda de 9 kills a 1, se eu não me engano. Foi mais ou menos isso. E nisso, eles encaminharam uma rotação pro top do ADC deles e do suporte. Que daí, eles foram lá e levaram o Aralto. Então, tudo que eles precisavam mesmo era encaixar esse jogo. Tudo que eles precisavam era essa karma e essa Vayne ficarem grandes. Pro late game eles não penarem. E o Azeiro acabou não sendo um peso pro time deles. Porque o Azeiro, ele era vulnerável. Ele tomava um pouco da karma e ele praticamente já morria. Eu acho que rolou um desrespeito. Principalmente esse Urgot aí, que não adiantou nada. Foi um inútil. Não fez nada nesse jogo. Não teve dano, não teve utilidade pro time. Ele poderia ter repetido a Sivir. Podia ter repetido a Sivir, só que daí o time dele ia ficar mais sem dano ainda. Porque o Urgot, mesmo que ele demore pra crescer, ele ainda fica com dano. A Sivir, ela demora pra crescer. E mesmo assim, o dano dela ainda não é tão alto. Apesar de que o jogador numeral mostrou pra gente que ela ia dar dano sim. Ela também ia demorar pra crescer. E eu acho que na compa em que a Bia de Nerd montou com esse Urgot. Eu acho que a Sivir não teria encaixado bem. Porque o Amumu... O Lucien ia ter sido muito melhor. Porque o Amumu ia chegar e lutava 3. Eles precisavam de um dano bruto. O Azeiro, ele ia dar esse dano bruto só depois dos 25 minutos. Eles precisavam de alguém pra dar dano no early. Eu acho que o Eze teria sido uma escolha melhor. O Lucien teria sido uma escolha melhor. A Tristana teria sido uma escolha magnífica também pra TF. Porque ela faz o Ginzu e a Hunan. Ele ia conseguir bater em área em 3 pessoas stunadas. E isso ia dar dano pra caramba. Então, eram escolhas que ele podia ter feito. E podia ter sido melhor pra comp. Só que não escolheu. E agora parece que eles vão ter que analisar melhor o que eles vão fazer pro próximo jogo. Pra fechar logo o jogo. Ou arrastar pro quinto jogo. E isso vai depender da Nameless. Que montou uma composição muito boa. Finalmente eles conseguiram encaixar um mid-game. Finalmente conseguiram mostrar o que eles... Por que eles eram campeões e por que eles estavam 6-0. Eles precisavam de um early game. E eles tinham esse early game nos jogos passados. Só que o mid-game deles era ruim. Eles não tinham TF. Eles não tinham teamfight. Eles iam pra luta. Tomavam engage. Ou desengage. E perdiam. Agora eles iam pra luta. Eles engajavam e ganhavam. Então eles conseguiram encaixar uma composição. Que rodou bem agora. Então ficou a dica aí pra Bad Nerd. De tomar cuidado com essas composições. Da Banavane. Da Banavane. Mas eu acho que principalmente tomar cuidado com essas composições de engage. Porque parece que são as composições de engage que estão definindo o jogo até agora. Eles ganharam com duas. E agora que eles fizeram uma composição que tinha o Amumu como engage. E o follow-up do Echo não rodou bem. Então fica pro próximo jogo mesmo. Vamos então pra um pause aí. Um 5 minutos. 5 minutos. Já voltamos. Até mais. Até a próxima. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Nautilus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto